Música Olá, bom dia. Estamos iniciando agora a quarta e última videoconferência do programa Transparência Paulista. O programa promovido pelo governo do estado de São Paulo como um plano de fomento à transparência e o acesso à informação nos municípios do estado de São Paulo. Esse nosso curso está sendo transmitido num sistema de videoconferência que integra 20 polos espalhados pelo estado de São Paulo, com o apoio da Tecreg, Programa de Tecnologia para a Rede de Escolas de Governo. Hoje falaremos sobre serviços de informações ao cidadão, o SIC, e ouvidorias. Mas já houve três outras videoconferências desse programa em 2003. Para começar, estamos aqui ao meu lado com o doutor Levi de Mello, da Corregedoria Geral da Administração, e o doutor Jesus Gomes, da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional do estado de São Paulo. Bom dia, doutor Levi. Muito bom dia, Flávio. Bom dia, Jesus. Bom dia, doutor Jesus. Bom dia, Flávio. Bom dia, doutor Levi. Bom dia a quem nos assiste pela Tecreg. Bom, nós vamos começar agora com o doutor Levi. Doutor Levi, você pode fazer um histórico, um breve histórico do programa Transparência Paulista até o presente momento? Pois não. Vamos lá, amigos da Tecreg, amigos da internet. Tudo começou numa reunião do Conselho Estadual da Transparência, realizada no início de 2013. Havia necessidade de fomentar a transparência nos estados e principalmente nos municípios. Caso não houvesse a colocação de informações de interesse público na internet, os municípios sofreriam a interrupção na transferência, no repasse de valores para as entidades que porventura eles tivessem. E por que aconteceria isso? Se vocês olharem na tela, nós vamos ver lá a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 e a Lei Complementar 131, que determinava que se colocasse na internet todas as contas públicas, tudo aquilo que é gasto, tudo aquilo que é recebido pelo poder público. Além da Lei de Responsabilidade Fiscal, existe também a Lei 12.527, também conhecida como Lei de Acesso à Informação, que determina que as informações que se encontram em poder dos órgãos públicos sejam disponibilizadas a qualquer pessoa. Só que os municípios não tinham os respectivos portais. Por conta disso, o Estado de São Paulo, que já possuía o seu próprio portal, inclusive premiado pela entidade Contas Abertas, acabou disponibilizando para os municípios o seu portal. Como fazer isso? Justamente através do Plano Estadual de Fomento à Transparência Municipal. Através do Decreto 59.161, o Governador do Estado acabou passando justamente essa expertise que nós tínhamos acerca do portal estadual para os municípios. E como que isso seria feito? Quais seriam os objetivos desse Plano de Fomento à Transparência? Primeiro, o Portal da Transparência Municipal. O que conteria esse portal? Justamente informações de caráter público, para que toda a população tivesse acesso, bem como as contas, permitindo para que a sociedade acessasse para saber como é que andam os gastos da administração pública. Em segundo lugar, segundo objetivo, o Serviço de Informação ao Cidadão, SIC Municipal, que é justamente um programa, que hoje nós vamos verificar como faz a instalação e a implantação, que é justamente um programa para que a administração municipal possa gerenciar os pedidos de informações que, porventura, são feitos, são a ela direcionados. E o terceiro item do programa seria justamente a capacitação, que é o que nós estamos fazendo hoje. Foram feitos um total de 17 encontros regionais, envolvendo 385 municípios. E desses, foram firmados um total de 239 convênios. Com certeza, só por aí, já dá para imaginar que foi um sucesso esse programa de transparência paulista, principalmente com os municípios que possuíam até 50 mil habitantes. As ações de capacitação que envolveram cada um desses objetivos. A primeira videoconferência foi em maio de 2013, especificamente sobre o portal da transparência municipal, que no dia 27 de maio de 2013 já estava em plena atuação nos respectivos municípios. Em julho de 2013, foi especificamente sobre a Lei de Acesso à Informação, da Lei 12.527, para demonstrar justamente as novidades dessa lei, as obrigações que ela trouxe, os deveres que deveriam ser cumpridos pelos municípios. E também, em setembro de 2013, fizemos a gestão documental, uma videoconferência específica para isso, dada a importância que nós temos com relação à forma como é passada a informação, que você tem que muito bem guardá-la, para no momento que você demandar um pedido, você facilmente poder acessar. E, por último, estamos agora, já na despedida, nessa última videoconferência, novembro de 2014, referente ao SIC e às ouvidorias, justamente para finalizar. O convênio foi firmado, deixando bem claro, com prazo de vigência até 31 de dezembro de 2014. Então, atenção aos municípios, que a Prodesp dará o suporte técnico relativamente ao portal e ao SIC, expirando-se esse prazo em 31 de dezembro de 2012. Com relação ao portal, os municípios conveniados já estão recebendo uma correspondência da Prodesp para verificar como manterão esse portal a partir de 31 de dezembro. Já com relação ao SIC, que será baixado e será instalado, existe a vigência do contrato até 31 de dezembro para justamente solucionar problemas de suporte, de adaptação e de instalação. Então, não espere muito para baixar e para instalar esse programa junto à Prefeitura. Além da Prodesp, também o arquivo público prestará orientações referente à aplicação das regras, fluxos e operações do SIC municipal. E esse aqui está sendo disponibilizado. E o prazo, também só até 31 de dezembro de 2014. Justamente, é a primeira instrução, o primeiro empurrão para que possam, justamente, desenvolver o fluxo normal. Além do que, tanto um como o outro, tanto por parte da Prodesp, como por parte do arquivo público, existem os respectivos manuais que contêm as demais informações. Levinho, além, se o agente público, se o cidadão interessado em saber mais sobre o programa Transparência Paulista, onde ele pode obter mais informações? Ok, Flávio. Já pensando que esse programa, ele, muito embora acabe em 31 de dezembro, mas os portais continuam, todas as videoconferências realizadas anteriormente, todo o material didático que foi passado, as apresentações, os PPTs referentes às videoconferências, se encontram disponibilizados no site da transparência.sp.gov.br. Se vocês olharem, vai ter uma tarja aí embaixo, Transparência Municipal, onde vocês vão poder acessar todo esse material, todos os vídeos. Esse é o portal de transparência do governo do Estado, mas tem um banner específico sobre transparência municipal. E aí, nesse espaço que se encontra todo esse conteúdo, né, Levinho? Todo esse conteúdo de fácil acesso a minutos de decreto, de regulamentação, realmente os manuais, os programas para serem baixados, realmente todo o material se encontra ali disponibilizado. Até orientações para se fazer o convênio, ainda nesses últimos meses, ainda é possível se conveniar para poder baixar pelo menos o sistema do ESIC municipal, mesmo quem não tem o portal de transparência, pelo menos se credenciar, baixar o programa do ESIC, certo? Exatamente. Mesmo quem não firmou o convênio até agora, muito embora ainda temos um mês e meio de convênio, nada impede de ser firmado para que consiga justamente baixar os arquivos, os programas para fazer o seu portal ou o seu ESIC, principalmente. Como o nosso público deve ter percebido, um dos objetivos dessa videoconferência, principalmente nesse primeiro bloco, é tratar sobre a ouvidoria, os seus princípios, suas especificidades, suas diferenças em relação ao ESIC. E, ao longo do dia de hoje, nós retomaremos alguns conceitos que são essenciais para a operação do serviço de informações ao cidadão. Conceitos de gestão documental, conceitos de acesso à informação, da lei de acesso à informação, que nós trataremos ao longo do dia. Porém, a nossa atividade é muito prática. Toda essa retomada de conceitos é com foco no agente municipal, pôr em prática e implementar ações de transparência, de acesso à informação. Para isso, a gente quer ouvir vocês também. E, nesse momento, a gente vai fazer uma atividade rápida. Ela se chama Cuxicho, para quem já participou das últimas capacitações, sabe como é essa dinâmica. Eu vou colocar uma pergunta na tela, ela vai ficar durante cinco minutos na tela, para que você converse com os seus colegas que estão aí no polo, cheguem a um consenso, peçam a palavra, coloquem a resposta de vocês, a situação do seu município, para toda a rede ouvir e para os nossos colegas aqui da bancada comentarem e discutirem com isso sobre como está a situação atual. Vamos lá. A pergunta que está na tela é, como o seu município atende o cidadão que solicita informações? Converse com o seu colega, Cuxicha, peça a palavra. Daqui a cinco minutinhos, a gente volta para ouvir a opinião de vocês. Nós vamos agradecer a presença do Dr. Jesus, ouvidor da Secretaria do Planejamento, que contribuiu enormemente para o sucesso dessa explicação sobre o que é a ouvidoria e, basicamente, sobre o sistema que vai se integrar, ajudar o SIC a funcionar. Muito obrigado, Dr. Jesus. Obrigado a você, Flávio. Obrigado a Fundap. Cumprimento a Fundap pela iniciativa. É uma instituição ligada à modernização do governo do Estado de São Paulo e agora estende essa contribuição aos municípios. Me coloco à disposição da Fundap, de você, Flávio e Dr. Levi. E cumprimento a todos que nos assistiram pela Tecreg. E, sobretudo, quero saudar, que sejam bem-vindos a esse que eu considero o movimento mais importante da administração pública brasileira atualmente. Transparência. Muito obrigado. Ok. Então, agora a gente vai fazer uma pausa técnica de dois minutos para fazer um ajuste aqui no estúdio para receber, na nossa bancada, mais um especialista do governo do Estado de São Paulo que vai passar a integrar a nossa bancada a partir de agora. São dois minutinhos, a gente já volta. Pois bem, estamos de volta e agora no estúdio contamos com a presença da Ieda Pimenta Bernardes, que é a diretora técnica do Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo, o SAESP. Ela vai falar sobre o SIC, sobre gestão documental e sobre direito de acesso. Bom dia, Ieda. Bom dia, Flávio. Bom dia, Levi. Bom dia a todos. Ieda, a gestão documental, ela foi tema da nossa terceira videoconferência do programa Transparência Paulista, apresentado no ano passado. Naquela oportunidade, a gente pôde esclarecer a estreita relação entre gestão documental e acesso à informação. O que você poderia destacar desses pontos, Ieda? Bem, Flávio, naquela oportunidade, nós relatamos, compartilhamos um pouco da nossa experiência no Arquivo Público do Estado, à frente do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo. Na administração estadual, nós temos firmado o entendimento de que a organização dos arquivos, a gestão dos documentos, o tratamento da informação, é condição, é pré-requisito para se implementar efetivamente a LAI e para se assegurar acesso à informação. Então, nesse sentido, eu gostaria de convidar os servidores municipais para entrarem no site do Arquivo Público do Estado. Vocês podem acompanhar aí na tela. E lá vocês encontrarão um vasto material sobre a política de gestão documental e também política de acesso à informação, subsídios para implementar essas políticas, manuais, legislação. Temos também, inclusive, um vídeo que está disponível no site do Arquivo e também no YouTube, que é muito interessante, é muito didático para vocês apresentarem para os servidores municipais, para que eles compreendam a natureza desse serviço instituído pela LAI. Agora, em relação à gestão documental, propriamente dita, é um conceito complexo, viu, Flávio? Nós já tivemos a oportunidade de tratar sobre isso. É dizer, a gente precisa garantir o efetivo controle dos documentos desde o seu nascimento, desde a sua produção, passando por sua tramitação, sua classificação, seu armazenamento e chegando até ao acesso à informação. Então, o efetivo controle dos documentos, desde o momento em que eles são produzidos, até a decisão sobre a sua eventual eliminação, nos termos da legislação vigente, ou da sua preservação, esse controle durante todo esse processo é o que a gente chama de gestão documental. Veja que é um assunto tão estratégico, não é, doutor Levi, que constou, inclusive, do próprio decreto que instituiu o programa da transparência paulista. Observem na tela o artigo 2º deste decreto, que diz o seguinte, um dos objetivos do programa é fomentar a organização e modernização dos municípios em matéria de transparência pública e gestão eficiente da documentação pública. Então, nós podemos aí compreender que a gestão acaba sendo uma ação estratégica e central para a promoção da transparência da administração pública, bem como da sua modernização. Agora, é preciso várias coisas para se fazer a gestão documental. Eu gostaria de destacar aqui, Flávia, e naquela oportunidade nós tivemos condições de nos aprofundarmos no tema, mas eu vou acompanhar o doutor Levi nos puxões de orelha, porque nós temos aí uma lei, né, doutor Levi, de 23 anos já, uma lei de arquivos, 8.159, de 1991, que determina que os municípios tenham arquivos, e também nós temos um artigo constitucional que determina que eles promovam a gestão documental, que é o artigo 216, parágrafo 2º da Constituição, né, que diz, cabe à administração pública na forma da lei a gestão da documentação governamental e as providências para franquear a sua consulta, quantos dela necessitem, né. Então, é um dever legal. Agora, nós temos também que entender que a gestão documental, além de ser um dever legal, e os municípios precisam, aqueles que ainda não institucionalizaram os seus arquivos municipais, precisam fazê-lo, né, com toda a rapidez, porque já estão 23 anos atrasados, além de ser um dever legal, é uma ação estratégica de governo. Um conceito tão estratégico para a administração pública, que ele consta, inclusive, no decreto que instituiu o Programa de Transparência Paulista, né, doutor Levi. O artigo 2º, vejam vocês na tela, diz o seguinte, que um dos objetivos do programa é fomentar a organização e modernização dos municípios em matéria de transparência pública e gestão eficiente da documentação pública. Então, por aí, vocês observam que a gestão da documentação governamental, ela ocupa um papel central, tanto nas políticas de transparência, quanto de modernização da gestão pública, Flávio. Certo. E quais seriam, então, as inovações que o SIC estabeleceu em relação às legislações anteriores sobre gestão documental, sobre essa sua informação, Ieda? É, veja, Flávio, aqui em São Paulo nós temos firmado o entendimento, né, de que a gestão documental é pré-requisito, é uma condição necessária para se assegurar eficiência aos serviços de informações ao cidadão, né. Então, veja que fazer gestão não é opcional, né, quer dizer, é um dever legal, eu gostaria que vocês olhassem na tela. Isso está previsto na Constituição Federal, no artigo 216, parágrafo 2º, e também na Lei de Arquivos, a Lei 8.159, de 1991. E aqui eu quero acompanhar o Dr. Levy, no puxão de orelha, né, aos municípios que ainda também não institucionalizaram os seus arquivos públicos. Esta Lei de Arquivos tem 23 anos, gente. Quer dizer, e se ter arquivos organizados, e se promover tratamento da informação, é condição necessária para se dar cumprimento à lei, não é possível, né, não é possível admitir que a maioria dos nossos municípios ainda não tenham seus arquivos institucionalizados. Então, além de ser um dever legal, previsto na Constituição e numa lei específica de arquivos, né, é também a gestão documental uma ação estratégica de governo, tanto para dentro da administração quanto para fora. Para dentro da administração, porque é uma ação transversal, todos os agentes públicos, todos os setores da administração pública executam as suas atividades e geram registro sobre elas, portanto, produzem e acumulam documentos, né, e o acesso rápido a esses documentos, a essas informações, agiliza os processos de trabalho, garante transparência para a administração pública, eficiência e moderniza a máquina pública, né. E também, para fora tem repercussões, para fora eu quero dizer, numa interface com a sociedade, com o cidadão, porque a gestão documental acaba tendo uma finalidade social, a partir do momento em que ela assegura direitos sociais previstos constitucionalmente, como é o caso do acesso à informação, da participação popular e do controle social. tendo acesso às informações e aos documentos, cada cidadão se transforma num fiscal, que vai ajudar, inclusive, os órgãos de controle interno e externo, as corregedorias, as controladorias, o próprio Ministério Público. O cidadão também vai ajudar a fiscalizar a atuação da administração pública. Mas, para fazer essa gestão documental, nós temos que reconhecer que é um trabalho especializado, que exige um conhecimento de natureza técnica. E daí a importância de se investir intensamente na capacitação dos nossos servidores. Nós sabemos que esse é um ponto crítico de todo o processo. Nós não termos servidores, tanto nos municípios, quanto também nas administrações estaduais, e no próprio governo federal, especializados para fazer a organização dos documentos, para definir critérios técnicos para a organização documental. E para produzir esses instrumentos que nós estamos mostrando aí na tela para vocês. Não vamos nos deter muito, porque já falamos na videoconferência específica sobre o tema. Elaborar planos de classificação, tabelas de temporalidade, definir critérios para a restrição de acesso, e definir requisitos também para o desenvolvimento de sistemas informatizados que promovam o controle dos documentos e das informações. Hoje em dia, a produção documental é muito volumosa, é muito diversificada, é impossível se fazer esse controle manualmente. Portanto, uma ferramenta de TI é fundamental também nesse processo. Viu, Flávio? Certo. E daí, quando a gente fala de produção de informação, tratamento de informação, qual seria a definição que consta na LAI ou em outras normas legais sobre o que é a informação, Ieda? Eu gostaria aqui de ressaltar um pouquinho antes, viu, Flávio? Quer dizer que a gente está dizendo que isso envolve muito trabalho, né? Fazer organização de documentos, institucionalizar arquivos, promover o tratamento da informação, envolve realmente muito trabalho. Mas eu gostaria aqui, só para não desanimar os nossos colegas, servidores municipais, dizer que esse trabalho também traz muitos benefícios, viu? Porque, com isso, nós teremos critérios técnicos seguros, né? Para organizar documentos, para saber o que pode ser eliminado e o que deve ser preservado, né? Teremos os arquivos organizados, os documentos localizados mais rapidamente e, em função disso, teremos também uma pronta recuperação das informações em tempo real às necessidades, né? Dizer que a gestão documental beneficia, em primeiro lugar, o próprio gestor público, não é? Porque, muitas vezes, o próprio prefeito, os secretários adiam, por muito tempo, decisões ou, eventualmente, nem tomem as melhores decisões. Por quê? Porque eles faltam informações que possam fundamentar as suas decisões. Então, ter acesso imediato, em tempo real, aos documentos e às informações é uma condição necessária para uma gestão pública eficiente e de qualidade. Nós diríamos o seguinte, que o acesso é uma consequência natural, não é? Da política de gestão documental e do tratamento de informações. Acho que é aí que cabe a minha pergunta. Afinal, quando a gente fala de tratamento de informação, qual que é a definição de informação que a gente deve tratar? Pois é, Flávio, é pertinente a pergunta, né? A qual informação nós estamos nos referindo nessa era da informação, né? A informação está presente em todos os lugares, a tecnologia está muito próxima de todos nós, a internet está aí, né? à nossa disposição. Nós estamos falando de qual informação? Nós estamos falando, gente, daquela informação que a gente denomina informação arquivística, que é aquela que está registrada, né? Nos documentos públicos, entendendo documento, não só documento em papel, processos administrativos, mas em todos os suportes, inclusive os documentos digitais, as bases de dados, né? Isso estão nos arquivos. E os arquivos sendo tratados por meio de uma política de gestão documental, né? E a gente promovendo o tratamento dessas informações desde a sua origem, tudo isso é que vai nos assegurar o pleno acesso à informação. Então, Flávio, respondendo a sua pergunta, mais especificamente, né? A informação a qual nós estamos nos referindo é aquela informação orgânica produzida pelos órgãos públicos, pelas entidades, né? No exercício e na execução das suas funções e atividades. A LAI, inclusive, fala, né? Na informação primária, íntegra, autêntica e atualizada. É uma informação não só de interesse pessoal, o requerente tem direito à informação sobre ele mesmo, né? É o que prevalecia até agora, esse entendimento. Não, é uma informação que pode ser de interesse pessoal, sim, mas pode ser de interesse geral, de interesse público, de interesse coletivo. Então, trata-se de qualquer tipo de informação contida em registros ou documentos. E informações das mais variadas, dos mais variados tipos, né? Inclusive aquelas que constam de programas, de projetos, de ações de governo, aquelas informações relativas à administração do patrimônio público, não é? E também aquelas que registram a utilização dos recursos públicos, de licitação, de contratos administrativos. Ainda a lei fala, né? Em documentos, informações que digam respeito a inspeções, auditorias, prestações e tomadas de conta. Então, percebe que é um escopo grande, né? Esse conceito de informação, não é, Flávio? Isso é o que foi posto pela LAE. Mas, e antes da LAE, Ieda, qual que era o entendimento sobre a informação? Olha, de uma forma, eu diria até equivocada, porque a Constituição, desde 1988, já de alguma maneira esclarecia essa questão, né? Mas as pessoas tinham o entendimento de que só aquelas informações mais antigas, produzidas num passado mais remoto ou mais próximo, né? E recolhidas a arquivos públicos é que deveriam estar disponíveis para todos os interessados e para pesquisa. Então, esses documentos mais antigos, né? Informações retrospectivas que estariam disponíveis nos arquivos históricos. Interessante que a LAE menciona exatamente esse aspecto. Diz assim, não, deve estar disponível todas as informações e documentos recolhidos ou não a arquivos públicos. Então, isso também cai por terra agora no contexto da LAE, né, Flávio? E agora, após a LAE, o entendimento mudou, então? É, eu acho que a LAE veio esclarecer, né? E definir alguns procedimentos para que a gente dê cumprimento à própria Constituição. Então, não importa a idade da informação ou do documento, se são documentos antigos ou mais recentes, né? Que estão, inclusive, tramitando. Todos os documentos e informações precisam estar disponíveis para qualquer interessado e para o cidadão de forma geral. Não importa a idade desses documentos, dessas informações. E também não são só aquelas informações de natureza financeira ou de caráter fiscal, né? Porque esse é o entendimento, às vezes, que prevalece ainda. Vocês viram que é um... a definição de informação na LAE tem um escopo bem grande e diz respeito a informações sobre todas as atividades e funções executadas pelo poder público. Claro, a única restrição é em relação às informações consideradas sigilosas ou de caráter pessoal. Eda, uma expressão é importante que a gente mencionou bastante na videoconferência sobre gestão documental e que vale a pena retomar agora. Em função do entendimento do que é a informação arquivística. Pois é, Flávio. Eu costumo dizer o seguinte. É a informação de qualidade, né? O que é uma informação de qualidade? Aquela que você acredita, né? É aquela que tem valor de prova. Então, uma das características fundamentais do documento arquivístico e da informação arquivística é o que a gente chama de autenticidade. Ou seja, ela é o que diz ser. Então, eu posso acreditar nela. Portanto, ela tem valor de prova e em função desse valor de prova é que ela segura direitos, tanto dos cidadãos, dos servidores, quanto do próprio poder público. Mas não é só essa característica da informação arquivística. Tem valor de prova e tem valor informativo, relevante. Então, são documentos, são informações que nos ajudam a reconstituir o passado e nos ajudam a compreender fatos, episódios, e, portanto, a preservar a memória das nossas instituições, o que elas realizaram e executaram de atividades ao longo do tempo. Ieda, outro conceito também importante que foi tratado na última videoconferência e vale a pena retomar agora, porque quem vai lidar com o SIC precisa conhecer muito bem o que é o tratamento da informação mencionado na LAE. Afinal, o que a gente pode dizer sobre o tratamento de informação? Olha, Flávio, eu acho que esse é um aspecto que passa um pouco despercebido quando da leitura da lei 12.527, mas que para nós tem um papel central no entendimento do que seja esse serviço de informações ao cidadão. Vejam vocês no artigo 4º da LAE que tratamento da informação e preparem-se para uma definição bem longa, é um conjunto de ações referentes e olha só, referentes à produção, à recepção, a classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação. Então, fazer tudo isso é que assegura acesso. Por isso que a gente diz que o acesso à informação é a consequência natural de todo um processo de trabalho com os documentos e com os arquivos desde a sua produção, definir critérios, padrões, procedimentos para tratar a informação desde a sua origem. E aqui, vale dizer, Flávio, destacar um equívoco que muitas vezes a administração pública comete, que é confundir infraestrutura tecnológica com tratamento da informação. Você pode ter computadores de última geração, sistemas muito sofisticados, isso não desonera o servidor de realizar um trabalho que a gente chama de um trabalho de inteligência em relação aos documentos públicos. Nós precisamos conhecer esses documentos e definir critérios para organizá-los, para recuperá-los posteriormente de acordo com as nossas necessidades. Ok, Ieda, antes de complementar ainda a retomada desses conceitos de gestão documental tão importantes para se compreender o sistema de informações ao cidadão, a gestão do SIC e até das ouvidorias. A gente vai fazer um intervalo de 15 minutos e então nós voltaremos com esse bloco da manhã com a atividade, com a atividade prática, com mais ainda alguns conceitos de gestão documental, de acesso à informação para a implementação do SIC. Em 15 minutos a gente já volta. Se você tiver dúvidas, se você tiver comentários, acione o seu tutor, peça a palavra. Quem estiver nos assistindo pela internet também, mande um e-mail para o fundap.vc arroba fundap.sp.gov.br e nós queremos ouvir o que vocês têm a dizer. Então, faremos esse pequeno intervalo de 15 minutos. Nós voltamos com força total para o bloco da manhã. Até lá. Retornando, então, nesse bloco da manhã da quarta videoconferência do programa Transparência Paulista, a gente já fez uma retomada de conceitos sobre gestão documental e até sobre a lei de acesso à informação e agora a gente chega no assunto SIC. Vou pedir para a professora Ieda definir, afinal, o que é o serviço de informações ao cidadão, o SIC. Vamos lá, Flávio. Vamos ao conceito, então? Olha, vamos olhar na tela. É um serviço gratuito de atendimento com a finalidade de assegurar aos cidadãos o acesso pleno às informações. Vejam vocês que isso está previsto na LAI, no artigo 12. Todos os órgãos e entidades do poder público em todas as esferas, em todos os poderes devem instituir, devem instalar o seu serviço de informações ao cidadão. É uma modalidade nova de atendimento. Evidente que o cidadão sempre fez perguntas para o poder público, mas, mais à frente, a gente vai ter oportunidade de indicar as características inovadoras desse serviço, não é? Quer dizer, de busca e de fornecimento de informações. Vejam que a gente destaca aí a gratuidade do serviço. Então, o poder público poderá cobrar apenas os custos relativos aos serviços e aos materiais utilizados para a reprodução dos documentos e das informações. Certo. Definido o SIC, então, o que a lei de acesso à informação coloca como dever legal do SIC. Qual que é a atribuição que esse serviço deve ter para cumprir a legislação? É, aí nós vamos convidar os colegas dos municípios a lerem com atenção o artigo 9º da LAI. Então, vejam vocês, atender e orientar atender e orientar o público sobre os procedimentos para o acesso à informação desejada, informar sobre a tramitação de documentos nas respectivas unidades do órgão ou entidade, protocolar documentos e requerimentos de acesso à informação. Realizar audiências ou consultas públicas e incentivar a participação popular. Então, vejam bem, que todas essas ações constituem atribuições legais do serviço de informações ao cidadão, deve ser um serviço centralizado, que receba todos os pedidos de informação do cidadão de qualquer interessado. E para cumprir essas atribuições legais, o SIC precisa, em primeiro lugar, fornecer de forma imediata todas as informações disponíveis. Isso significa tudo que está à mão, tudo que não exige nenhum tipo de esforço, nenhum trabalho de busca, de processamento, de análise, isso tem que estar disponível imediatamente. Agora, uma novidade da LAI, eu gostaria até de pedir a contribuição aqui do doutor Levi, é que a LAI define prazos, né, doutor Levi, agora, para a resposta, para dar resposta ao cidadão. Exatamente, uma preocupação que a Constituição, ela havia estabelecido que os prazos seriam estabelecidos em lei, mas, obviamente, eu tinha colocado, e com isso, a lei de acesso a 12.527, ela estabeleceu, primeiro, a informação, ela tem que ser dada de imediato. Se, por ventura, não for possível o prazo de imediato, será, então, no prazo de até 20 dias, prorrogáveis por mais 10. Então, a própria lei, de alguma forma, entendeu, compreendeu que a administração pública poderia ter dificuldades na localização dessa informação para passar lá o interessado, então, estabeleceu. 20 dias prorrogáveis por mais 10 dias. Nada impede de ser fornecido no primeiro, segundo, terceiro, quarto dia. Então, esse seria o prazo máximo para que a informação pudesse ser fornecida. E eu gostaria de destacar aqui também para vocês que o SIC não pode exigir do cidadão justificativa, a motivação do pedido. Isso é vedado no texto da LAI. Então, o cidadão pede a informação, se a informação é pública, ela deve ser disponibilizada de forma imediata ou, em não sendo possível, ele terá 20 dias para fazê-lo sem exigir a justificativa. o que o cidadão vai fazer com a informação e por que ele está pedindo aquela informação. Outra questão, outra atividade aqui importante do SIC é que ele tem obrigação de informar o cidadão sobre a possibilidade de ingressar com recurso. Então, a administração pública até pode negar o acesso e há previsão legal para isso. Agora, o poder público precisa se justificar e vejam bem que interessante aqui, houve uma inversão de ônus. Se no passado era o cidadão que tinha que se justificar perante a administração pública quando fazia o seu pedido de informação, agora não. Agora é o poder público que precisa justificar e de forma expressa por que da negativa parcial ou total do acesso à informação. E, uma coisa interessante, o cidadão inclusive pode e tem direito de obter o inteiro teor dessa negativa de acesso por meio de certidão ou cópia. Então, veja que o cidadão também tem os seus direitos resguardados, tanto no acesso quanto no direito de ingressar com recurso. Outra atividade fundamental do SIC aí é se aquele órgão público ou aquela entidade não possui a informação que o cidadão está solicitando, ele tem o dever de orientar ao cidadão onde é que ele pode obter aquela informação. E se o SIC souber qual é o órgão que detém essa informação, deverá também retransmitir, redirecionar esse pedido para o órgão que tem a custódia do documento da informação. Certo, Ieda. Então, a lei de acesso à informação, a LAI, ela estabelece, ela define o SIC, ela define suas atribuições, quais são suas atividades, mas para o efetivo funcionamento do SIC, o que é necessário que os nossos amigos dos municípios tenham em prática? Olha, Flávio, na parte da tarde, os colegas vão ter acesso a um roteiro de sugestões que a Camila Brandi, do Centro de Assistência aos Municípios, vai apresentar para vocês. Por hora, nós vamos nos deter ao texto da lei dizendo o seguinte, primeiro, precisa ter local físico, porque o cidadão tem o direito de ser atendido presencialmente, portanto, o município precisa providenciar um local físico. Esse local, ele não pode se confundir com outros serviços prestados pela municipalidade, portanto, ele tem que ser identificado com ampla visibilidade, não é? É preciso, a gente sabe, ter recursos tecnológicos, não vou dizer muito a coisa, mas o básico, um equipamento, um computador que possa nos auxiliar a registrar os pedidos de informação, a controlar o prazo de resposta, e isso vocês também terão oportunidade de ouvir da Patrícia Mello na parte da tarde, quando ela vai apresentar, então, o ESIC municipal, que é a ferramenta de controle dos pedidos de informação. E, gente, recursos humanos, né? É preciso ter a designação do responsável do SIC, isso é uma determinação legal, e, dependendo do tamanho do município, do número, do volume, da demanda, a instituição de equipes de atendimento também. Ieda, o texto da lei de acesso à informação, ele estabeleceu tudo isso, todas essas atribuições que o cidadão, todas as possibilidades que o cidadão deve ter garantidas em relação ao poder público, seja ele federal, estadual, municipal, ou executivo, legislativo ou judiciário. Mas o que os órgãos públicos precisam fazer da porta para dentro, do balcão para dentro, não está estabelecido exatamente na lei. Como que a gente entende esse fluxo de informações internas da informação para poder viabilizar o SIC? Ieda? É verdade, Flávio, olha, o SIC, na verdade, ele veio para resolver um problema sério da administração pública, que é o jogo de empurra, não é? Então, o servidor diz, ah, não é comigo, o senhor se dirige a tal lugar, o cidadão vai a tal lugar, o servidor está em horário de almoço, o senhor volta mais tarde, ele volta mais tarde, bom, não é mais aqui, é em outro lugar. Este fluxo interno da busca da informação não é problema do cidadão, é problema da administração pública. Então, como, de que maneira esse pedido vai tramitar internamente, né, e onde que o responsável SIC vai buscar essa informação é problema do SIC, não é do cidadão. Ele, então, registra o seu pedido, protocola o seu pedido no SIC, e ele vai retornar quando o atendente disser que já vai ter a resposta, ou ele vai ser notificado posteriormente. Então, o pedido é recebido, ele é registrado num sistema informatizado, e a partir daí, ele vai tramitar internamente dentro da prefeitura, né, ele será encaminhado para as áreas produtoras ou acumuladoras, produtoras das áreas técnicas, das áreas administrativas, ou detentoras, arquivos, por exemplo, ou o protocolo, se o documento ainda está tramitando, veja, a gente não pode mais fazer essa distinção, só o documento ou a informação antiga que está disponível, nós já falamos sobre isso, muita gente objetava dizendo o seguinte, ah, mas isso vai atrapalhar o andamento, os processos de trabalho, a celeridade da administração pública, tem que se dar um jeito, é preciso definir um procedimento interno, mas, ainda que o documento esteja tramitando, ele, se o cidadão pedir acesso, é preciso promover esse acesso se a informação for pública, e procedimentos internos deverão regular essa atividade para não haver prejuízo para o andamento do serviço, certo? Então, esse, do balcão para dentro, como, para dentro, como disse o Flávio, é um problema da administração pública, ela tem que resolver por meio de procedimentos internos, como é que vai fazer o trâmite do pedido, e como buscar também essa informação. é uma grande questão, né, que os colegas sempre nos colocam, é como buscar essa informação, não é? Onde está essa informação? Veja, por isso que o responsável SIC precisa ter uma atuação bastante específica, né, ele precisa ser um servidor que tenha bastante trânsito dentro da administração para buscar essa informação. Veja, se a informação é uma informação remota, é um documento antigo, onde é que eu posso encontrá-la? No órgão que detém a custódia dessa informação ou desse documento, geralmente nos arquivos, né? Agora, e se é uma informação corrente? Geralmente, o protocolo tem o controle da tramitação dos documentos, né, ou a própria área produtora, né, daquele documento, ou o gestor do site, por exemplo, ou das bases de dados. Então, esses atores que estão presentes no processo, né, de busca e de localização da informação, precisarão ser acionados. Por isso que é importante que o responsável SIC tenha isso que a gente chama de trânsito, né, de interlocução dentro da administração pública. Certo? Ieda, então, todas essas atribuições que já estava posta até na Constituição sobre o acesso do cidadão às informações do poder público. Mas, o que pode ser destacado com a entrada, com a institucionalização do SIC, o que pode ser destacado como a inovação do SIC que é estabelecido pela LAE? A gente até falou um pouquinho anteriormente sobre isso, né, Flávia? Que características esse serviço, essa modalidade nova de serviço tem que a distingue de outros serviços, né, de fornecimento de informação? Em primeiro lugar, aquilo que o doutor Levi já lembrou muito agora recentemente, que é a definição de prazos. Então, o poder público tem um prazo definido para dar a resposta ao cidadão. É um serviço que não pode ser acéfalo, ele tem que ter um responsável legal, né, então a designação de um responsável é pelo serviço, isso também é uma característica nova. Um canal, o SIC deve ser um canal que recebe todos os pedidos de informação. Se vai haver uma redistribuição interna em função da modalidade, da natureza do pedido, é outra questão, mas o SIC deve fazer essa interface com a sociedade no que se refere à prestação de informações, né, e isso está muito claro na lei. E a negativa de acesso também precisa ser justificada, né, então, isso eu acho que foi um grande avanço no sentido da consolidação do Estado Democrático de Direito. A administração deve prestar serviços públicos e deve satisfações, deve prestar contas ao cidadão sobre aquilo que realiza, né, então se negou o acesso deve haver um motivo e um motivo justo e justificável legalmente e isso deve ser apresentado expressamente para o cidadão. Certo, agora aproveitando, Ida, quais os canais que o cidadão pode fazer uso para ter acesso à informação? Pois é, o doutor Levi é especialista na LAIA que ele bem sabe, né, doutor Levi, o artigo 10, né, e a gente até conversava muito sobre isso, porque a LAI, ela diz assim, qualquer meio legítimo, né, então a gente dizia, papel de pão serve? Serve, não é? Quer dizer, pessoalmente, no SIC, pode, deve, tem que ter um espaço físico para recepcionar o cidadão, né, por telefone, pode, sim, por carta, por e-mail, por um sistema informatizado, especialmente disponibilizado ao cidadão para isso, também, né, e todas as outras formas que a gente ainda não consegue imaginar, quais sejam, mas que possam ser considerados meios legítimos, né, então, o SIC deve promover o acesso à informação por todas as formas possíveis, né. Uma coisa, recentemente, né, o próprio aplicativo, né, no caso do Estado de São Paulo, que já está disponível, né, para você, através do smartphone, a se formular pedido, a você controlar o seu pedido de informação. Quem sabe futuramente que os municípios têm isso? Eu acho, né, foi um grande avanço, eu acho, para a administração pública, até onde a gente sabe, a administração de São Paulo está inovando nesse sentido, né, e essa interatividade com o cidadão por meio do celular também é uma coisa, assim, que vem acrescentar, né, e aproximar o poder público do cidadão, né. Ok, então, a gente tem, quais são as atribuições, como o SIC deve ser implementado, quais são as formas que o cidadão tem de chegar, de pedir a informação para o poder público, mas a gente também tem as pedras no caminho. Professor Ieda, o que que você pode alertar para ajudar nossos amigos dos municípios sobre como contornar esses problemas, como rever essas dificuldades do acesso à informação? É verdade, Flávio, a gente reconhece que é um processo complexo esse de se promover o acesso à informação, a todo um trabalho de base, né, que precisa ser feito, um processo de trabalho, inclusive, que foi deixado de lado, ignorado durante muito tempo, que agora precisa ser retomado. não há improviso nisso daqui. O acesso à informação é consequência de um processo de trabalho com os arquivos, com os documentos, no tratamento da informação, né. Agora, qual é a grande dificuldade? A grande dificuldade é não achar, não é? O cidadão pediu a informação, onde ela está? Pediu o documento, onde está arquivado o documento? Então, a grande dificuldade que a gente sabe que os responsáveis SIC enfrentam é essa, quer dizer, a dificuldade de rastrear a informação dentro da máquina pública, né. Essa dificuldade é tanto maior quanto menor for o trabalho com a gestão documental, com os arquivos de tratamento da informação. Por isso que é importante se institucionalizar os arquivos públicos, porque ele é o protagonista, ele é o agente protagonista da implementação dessa política de gestão documental. A outra grande dificuldade é identificar o que é informação pública e o que é sigilosa ou pessoal, porque o servidor, ele fica, é o fio da navalha, né, doutor Levi? Ele acaba tendo dois deveres, né, simultaneamente. O dever de dar acesso plenamente às informações que são públicas e também, né, o dever de proteger, de resguardar a informação considerada sigilosa ou pessoal. Agora, quando não há critérios bem definidos para isso, o servidor fica realmente na dúvida, ele fica inseguro o que ele pode oferecer de acesso e o que ele não pode. Por isso que uma dificuldade é essa de ter critérios claros sobre o que é informação sigilosa e pessoal e o que é informação pública, né. Não é só o pessoal da área jurídica que tem essa responsabilidade de dar resposta, de tirar essa carta da manga, né, doutor Levi vive muito isso, a área jurídica é onerada com esse tipo de solicitação, mas não dá para desonerar as áreas produtoras de também pensar em esses critérios, né, junto com quem atua nos arquivos, nos protocolos, né, o que é informação sigilosa, por que nós devemos protegê-la sempre para resguardar, né, o cidadão e os seus direitos, jamais para prejudicá-lo, né. O sigilo deve ser praticado para proteger a sociedade e jamais para prejudicá-la. E outra grande dificuldade que nós podemos apontar, vejam na tela, é o comprometimento, é obter o comprometimento dos servidores, das lideranças, dos dirigentes na busca pela informação. E aí, um ponto crítico no processo que é, nós já falamos até anteriormente, investir na capacitação dos servidores, né, para que a gente possa superar essa cultura do sigilo, onde então o poder público se apropria dos documentos, das informações, como se privado fosse, né, e dificulta o acesso ao cidadão. Então, é preciso promover a cultura da transparência, o sigilo é exceção, o acesso será sempre a regra, e os servidores precisam ser capacitados, né, treinados para assimilarem esse novo conceito que é determinante para uma democracia. E, Eda, no dia a dia de um serviço de informações ao cidadão, uma atividade corriqueira é a identificação de se aquela informação é pertinente a um serviço de informação ao cidadão ou se ela pode ser prestada pelo próprio balcão de serviços da prefeitura, do governo, ou se deve ser encaminhada para uma ouvidoria, se é uma sugestão, se é uma crítica. Com base nesse tipo de atividade, a gente preparou uma atividade específica agora para ser realizada agora nos polos do TECREG nessa videoconferência. Então, nós teremos uma atividade de 30 minutos em que os tutores vão organizar vocês em grupos para falar sobre essa identificação do pedido de informação, sobre a classificação, sobre que encaminhamentos dá a determinados pedidos. Então, vocês vão ter uma série de pedidos de informação e o que fazer com cada um deles. Nós vamos limitar, então, o período dessa atividade para 25 minutos. Ele tem três fases e ao final desses 25 minutos a gente pede para que vocês dos polos se organizem, cheguem a um consenso, peçam a palavra e tragam o retorno da atividade para a gente. nós aqui, os especialistas do estúdio, vamos comentar as atividades de cada polo que pedir a palavra. Então, mãos à obra, esperamos o pedido de palavra de vocês. Até lá. Pois bem, pessoal, estamos de volta nessa videoconferência sobre SIC ouvidorias para fazer agora a interação da atividade da atividade 1, dessa atividade da manhã. O primeiro polo que pediu a palavra, nós vamos passar a palavra para o polo de Taubaté. Lembrando, você se identifique, fale à prefeitura a qual você está vinculado e ao final do seu comentário diga a expressão passo a palavra. Então, Taubaté, passo a palavra. Olá, meu nome é Lucilio, eu represento a cidade de Pindamonhangaba, nós temos aqui um novo consenso na questão aqui, três, que solicita a cópia na íntegra do Olerich e do servidor X. De acordo com a correção do doutor, ele disse que sim, que devemos passar a cópia do Olerich. O grupo já acha que não, se é na íntegra, nós não devemos passar a cópia desse do Olerich. Outro problema também aqui é na questão, solicita a cópia da planta de reservatório de água da cidade, a sede. O doutor disse que sim, que não, que não devemos passar, porque trata-se de saúde pública, mas em alguns municípios está disponibilizado, isso até no departamento de planejamento, a planta do reservatório de águas da cidade está lá disponível. Eu queria saber se realmente, se é assim, para discorrer, se realmente, como devemos proceder. Eliminamos essa informação do site ou continua lá no site conforme previsto pelo doutor? Outra dúvida nossa, recentemente, entrou, foi protocolado o pedido solicitando cópia da ficha funcional de um servidor e ele quer cópia da íntegra. Devemos passar ou não a informação? Faça a palavra. Muito bem, aí nosso amigo de Pindamonha, Gaba, eu vou encaminhar então essas dúvidas para o doutor Levi, que pode responder com mais propriedade. Vamos lá, então. A primeira coisa, nós temos que entender o seguinte, o fato de eu fazer, de eu poder fazer um pedido via SIC não significa que ele necessariamente será atendido. Se eu for fazer uma denúncia, não diz respeito ao SIC, então uma denúncia não se faz via canal SIC. Se eu for fazer uma reclamação de um serviço, eu não vou fazer via canal SIC. Eu vou fazer no SIC pedido de informação. Pois bem, uma vez sendo possível o pedido de informação no SIC, vamos verificar se ele poderá ou não ser atendido. Aí é outra história. No caso do pedido de íntegra do lerite de uma pessoa, pode ser feito via SIC? Pode ser formulado pelo canal SIC? Pode, porque é um pedido de informação. A questão é, será deferido esse pedido da íntegra? Não, será indeferido. Por quê? Porque além das informações públicas, ele contém informações pessoais. No caso específico, os olerites, eles só não são disponibilizados na íntegra. Por quê? Geralmente no olerite tem a conta corrente do servidor, tem o número do CPF do servidor, tem eventualmente desconto de pensão alimentícia, empréstimo consignado, que são informações pessoais que não podem ser divulgadas. Por isso que na maior parte dos portais simplesmente é colocado valor bruto, valor líquido, quanto que é pago, para que realmente a sociedade possa ter acesso de quanto que o Estado está desembolsando. Então, a íntegra não poderia ser feita. Com relação à planta dos reservatórios, não existe uma lei específica que estabeleça o sigilo. Relembrando rapidamente, existem três hipóteses de sigilo. As informações pessoais, das quais a gente falou em relação à pessoa que pode referir à sua privacidade. Temos as informações legalmente classificadas como sigilosas, como por exemplo um prontuário médico, que a própria lei estabelece que não pode ser divulgado. e tem as informações classificadas como sigilosas, ou seja, a administração pública de posse de uma informação, ela pode entender que aquela informação, caso ela envolva algum risco para a sociedade ou para o poder público ou para o Estado, poderá ser classificada. No caso específico da solicitação de cópia aos reservatórios de água, essa informação, ela pode ser classificada como sigilosa. Por quê? Dependendo da situação, imagine, por exemplo, uma contaminação numa central de abastecimento, o quanto isso pode prejudicar. Então, a planta daquele setor pode ser classificada. No caso da Polícia do Estado de São Paulo, houve a classificação de sigilo em relação às plantas arquitetônicas, das delegacias e dos prédios próprios, justamente para evitar qualquer risco. Então, nessa circunstância, dependendo do município, caso faça a classificação, não teria problema nenhum de ser restringido o acesso. Com relação à ficha funcional também, que foi a dúvida, fornecer a ficha funcional do servidor. Na ficha funcional, muito provavelmente, tem informações privadas. Então, por exemplo, o endereço do servidor, eventualmente, o número da conta corrente do servidor, algumas outras informações que não dizem respeito à atividade pública. Quantos filhos têm um servidor, fulano de tal, fulano de tal. Isso são informações, não obstante, constando na ficha funcional, são informações de interesse pessoal. Mas veja bem, nessa ficha funcional, tem outras informações de caráter público. Que ele foi nomeado para o cargo em tanto de tanto, que ele tomou posse em tanto de tanto, que ele gozou férias em tanto de tanto, tem direito de licença a prêmio. Então, ao se pegar a íntegra, o que teria que ser feito? Isso a própria lei estabelece. As partes que são, que contêm informações pessoais, seriam tarjadas e o restante daí sim entregue. Dessa forma, está segurando tanto o direito do cidadão de ter acesso a informações de caráter público, bem como preservando aquelas de caráter privado do agente público. Obrigado, doutor Levi. Então, a questão, por exemplo, dos olerites, não se pode atender na íntegra, mas deve-se atender de alguma forma. Como efetivamente coloca-se uma tarja naquela informação pessoal, se apaga, o que o poder público deve retornar, mas com restrições? É. De alguma forma, a própria lei estabelece que você tem que dar acesso àquela parte pública do documento, ou por certidão, por extrato. A melhor forma, não tenha dúvida, é colocar a tarja. Ou seja, escaneia o documento e em qualquer programa, você coloca a tarja em cima do número do CPF, em cima do número da conta corrente, os descontos que, porventura, foram feitos, tanto a identificação do desconto, como o respectivo valor, justamente para evitar que haja prejuízo para a sociedade, para aquela pessoa. E essa questão do olerite, deixando bem claro, o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu, em última instância, quanto à publicidade ou à possibilidade do acesso aos valores dos vencimentos pagos pelo poder público. tudo aquilo que sai do poder público, que é desembolsado em favor da pessoa, isso tem que ser divulgado. Salário base, décimo terceiro, férias, licença-prêmio, gratificação, getom, seja que título for, diárias, o que não pode ser divulgado, o que não pode ser permitido o acesso, são os descontos pessoais. Então, por exemplo, pessoa alimentícia, no caso de empréstimos consignados. Agora, mesmo os descontos obrigatórios, esses também têm direito de a sociedade ter que saber. valor de imposto de renda que está sendo descontado, eventualmente, contribuição previdenciária. Por quê? Porque são descontos obrigatórios, não há como negar a sua divulgação. E um dos pedidos de informação relativos a essa atividade mencionava a planta hídrica da cidade que poderia ter sido classificada como sigilosa. professora Ieda, qual a importância dessa classificação prévia dos documentos na atividade pública municipal para facilitar o trabalho do SIC? Bom, isso é uma previsão legal, a LAI determina que você só pode praticar o sigilo em relação a documentos classificados como sigilosos. se não foram classificados, pressupõe-se que eles são de acesso público. Então, é preciso um trabalho interno dentro dos órgãos públicos para identificar aqueles documentos que merecem e devem ser classificados como sigilosos no seu respectivo grau de sigilo, porque a LAI também prevê três graus de sigilo, dependendo do conteúdo, da informação. Então, este trabalho deverá ser conduzido por grupos especificamente constituídos para pensar sobre os documentos e sobre as informações. Na experiência aqui da administração do Estado de São Paulo, nós instituímos as comissões de avaliação de documentos e acesso, que são grupos multidisciplinares instituídos em todos os órgãos da administração pública estadual para realizar esse trabalho, identificar previamente tudo aquilo que pode ser e deve ser classificado como sigiloso. Porque a partir daí, o SIC, como perguntou o Flávio, teria critérios seguros, confiáveis para poder atuar. Ele teria os parâmetros, quer dizer, o que é a informação pública e o que é a informação sigilosa ou pessoal e que ele deve proteger do acesso público. Lembrando que mais informações sobre esse processo de classificação de documentos, como registrar oficialmente o sigilo, a temporalidade de cada documento, vocês podem encontrar nas videoconferências passadas do programa Transparência Paulista que estão disponíveis para qualquer cidadão, não só a vocês, agentes públicos municipais. A gente recebeu aqui um pedido de palavra de mais alguns polos. Vamos passar a palavra para responder essa atividade para o polo de Presidente Prudente. Passo a palavra. Nós pontuamos aqui sobre a... Desculpa, Franciele, eu sou da Prefeitura de Teodoro Sampaio. Nós pontuamos aqui a questão número 6 sobre a solicitação de uma pendência no CPF de um cidadão é no Cade e ele gostaria de saber o que é. foi pontuado aqui por um colega que em São Paulo existe um Cade Municipal, mas aqui nos outros municípios, que são menores, ou seria orientado ao cidadão que o município não tem essa informação, então que ele entrasse no site da Secretaria da Fazenda para sim estar fazendo essa solicitação do que há no CPF dele pelo Cade. E pontuamos aqui como a pergunta número 8. Quais as ruas que receberão recapiamento no centro da cidade? É pertinente ao serviço de informação ao cidadão, pois se trata de interesse da população, até alguns municípios pontuaram que já existe no site ou então informado de alguma outra maneira, mas é pertinente ao cidadão saberem quais ruas serão asfaltadas ou recapiadas ali no centro da cidade ou até no seu próprio bairro. Eu sou Ademar Zambrini, sou da Secretaria de Educação do município de Rancharia. Eu gostaria de estar comentando a questão número 1 quando fala da solicitação de documentos de uma unidade particular que foi extinta. é uma ação não pertinente ao... Esqueci o nome. Ao ensino. É, não é pertinente para estar respondendo porque deve ser orientada a pessoa que procure a Secretaria de Estado da Educação através da Diretoria de Ensino que pertence à escola, isso se for o ensino fundamental ou o médico. se for a da Educação Infantil será orientado que procure a Secretaria de Educação do município que a escola está vinculada. É, colocamos aqui também a questão da reclamação Fiquei 3 horas no Posto de Saúde aguardando atendimento quando chegou a minha vez fui mal atendido. É, não pertence ao SIC. É, não é pertinente por quê? É uma ação que deve ser praticada na própria Secretaria da Saúde e os encaminhamentos deverão ser feitos lá. Mas isso é uma orientação. Se chegou a solicitação ao SIC a pessoa deverá estar orientando o reclamante a se dirigir à ouvidoria da Secretaria da Saúde para ter seus direitos resguardados em não sendo atendido então deverá ser tomadas providências para que a pessoa tenha seus direitos garantidos. Passa a palavra. Obrigado a Franciele de Teodoro Sampaio ao Ademar de Rancharia vou pedir ao professor Levi de Mello que comente então essas respostas dos nossos amigos. Certo. Principalmente com relação às questões a questão 1 da escola particular a questão 6 da pendência do CPF e a questão número 3 da reclamação com relação ao posto de saúde o que elas têm em comum e que descaracterizariam a sua utilização pelo SIC municipal porque são informações que pela lei de acesso poderiam ser formuladas via SIC a questão é a competência do SIC municipal para prestar essas informações porque uma das coisas que a lei estabelece é quem que vai dar informação aquele que produziu aquele que está mantendo a guarda da informação então aquelas informações produzidas no âmbito municipal e guardadas no âmbito municipal essas são da competência do SIC municipal no caso do IT1 da extinção da escola particular as escolas particulares por concessão do poder público caso seja extinta os arquivos dessa escola particular são entremeados para a delegacia regional de ensino não ficam no arquivo municipal mas sim vão para o estado por conta disso deveria ser direcionada ao SIC estadual e não ao SIC municipal no caso especificamente da pendência no CADIN justamente do cadastro de inadimplentes que é monitorado pelo governo federal também não seria da competência do município e por último com relação a reclamação do posto de saúde certo estamos aí diante de um pedido que deve ser dirigido para a ouvidoria é uma reclamação é aquilo que eu disse no início o SIC para prestar informações obrigado então o comentário do Levi a gente vai finalizar esse bloco da manhã com dois assuntos muito importantes para a efetiva implementação do SIC na esfera municipal que são a regulamentação e os sistemas recursos previstos no sistema para o sistema funcionar doutor Levi o que você pode falar para a gente então sobre a regulamentação do SIC na esfera municipal certo esse ponto que mais vai interessar e eu chamo a atenção por parte dos gestores e por parte principalmente do responsável pelo jurídico da prefeitura a lei de acesso e mesmo a lei complementar 101 e a 131 elas trazem lições de casa para o município que tem que ser cumpridas uma delas com certeza é a regulamentação isso está previsto no que justamente na lei 12.527 artigo 45 diz lá cabe aos estados ao distrito federal e aos municípios em legislação própria obedecidas as normas gerais estabelecidas nesta lei definir regras específicas especialmente quanto ao disposto no artigo 9 e na seção 2 do capítulo 3 então vamos lá esmiuçando um pouco esse dispositivo significa o seguinte a lei federal ela trouxe regras afinal de contas ela vai ser aplicada no Brasil todo então é uma rede de aplicação nacional entretanto existem dispositivos que tem que ser adaptados dependendo do tamanho do estado dependendo do tamanho do município então por conta disso como que vai ser feito esse ajuste por legislação própria se será por lei ou por decreto isso fica a gosto do município faz parte da discricionalidade da autonomia municipal no caso do estado de são paulo optou-se por regulamentar por decreto decreto 58.052 de 16 de maio de 2012 no âmbito federal também a união optou por regular através de decreto decreto 7.724 de 16 de maio de 2012 também dependendo do município pode ser feito por lei pode faz o projeto de lei caminha para a câmara aprova e toca o enterro mas não o ideal que se recomenda que é muito mais fácil de você adaptar é o decreto porque você estabelece hoje as regras publicou amanhã já está valendo então uma forma muito mais prática o que que necessariamente quais são esses dois pontos que tem que ser objeto de regulamentação vamos ver o artigo 9º da lei 12.527 estabelece o acesso a informação às públicas será assegurado mediante criação de serviço de informações ao cidadão nos órgãos ou entidades do poder público em local ou condições apropriadas para atender orientar o público quanto ao acesso a informação informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades e protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações então isso significa o que são dadas as diretrizes os parâmetros para que o município de acordo com as suas características de acordo com a sua estrutura de acordo com a sua extensão territorial certo se tem muitas ou poucas secretarias cada município vai ajustar como que eu vou aplicar a lei no meu município quais serão essas características daí a união de se ter responsável pelo jurídico responsável pela administração responsável pelo setor de protocolo pela chefia de gabinete sentar e conversar como que nós vamos estruturar nós precisamos só de uma sala grande uma sala pequena dez salas cinco salas um computador e vão então quantificar isso daí na parte da tarde com certeza tanto a Patrícia Mello como a Camila Brando do Arquivo Público passarão outras informações que poderão facilitar a condução dessa quantificação da mesma forma a lei de acesso à informação ela traz obrigatoriedade regulamentar com relação aos recursos as instâncias recursais isso nós vamos perceber na lei 12.527 no artigo 15 o que diz lá no caso de indeferimento de acesso a informações ou as razões da negativa do acesso poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de dez dias a contrário da sua ciência o que significa isso pessoal diante de um pedido dentro da administração pública existe a possibilidade de ser pedida a reconsideração ou a reforma daquela decisão como que se dá isso daí como que o interessado vai manifestar o seu inconformismo em relação àquela negativa de acesso através do recurso então no âmbito federal existe a possibilidade do recurso para a controladoria geral da união para a comissão mista só que no âmbito estadual e no âmbito municipal tem que ser feito devido ao ajuste pela lei 12.527 o recurso será dirigido a autoridade hierarquicamente superior a que exarou a decisão impugnada que deverá se manifestar no prazo de cinco dias então vejam que não só o pedido de acesso tem prazo como também uma vez entrado com o recurso a autoridade responsável pela análise do recurso também tem um prazo para ser analisado no caso de cinco dias no âmbito federal só para ter uma noção está lá o artigo 16 negado o acesso a informação pelos órgãos ou entidades do poder executivo federal o requerente poderá recorrer à controladoria geral da união que deliberará no prazo de cinco dias da parte da controladoria da união negado o acesso a informação pela cgu poderá ser interposto o recurso à comissão mista de reavaliação de documentos a que se refere o artigo 35 então vejam que esses dispositivos da lei eles não se aplicarão obviamente diretamente ao município e por que num pedido de informação feito de repente ao município por exemplo de Teodoro Sampaio não vai caber recurso para a controladoria geral da união então o próprio município vai ter que estabelecer essas instâncias recursosais que a gente vai falar um pouquinho mais adiante no que diz respeito à regulamentação aos municípios que ainda não fizeram caso tenha interesse está disponibilizado no site do arquivo público uma minuta de regulamentação praticamente já está mastigado já está preparado praticamente para preencher os espaços que entender necessário justamente adaptando ao município estabelecendo as instâncias praticamente fizemos uma adaptação do que seria da lei do que seria do próprio decreto estadual fazendo de uma forma que se enquadrariam aos municípios muitos já aderiram estão seguindo esse caminho doutor Levi aproveitando aqui essa minuta que está disponibilizada para os agentes municipais se basearem para fazer a regulamentação municipal ela tem base no que a prefeitura poderia estabelecer uma interação que a gente recebeu até cumprimentando o pessoal que nos assiste pela internet o nosso amigo Adriano da Câmara Municipal de Palmital ele nos mandou aqui um questionamento que eu convido a professora Ieda a complementar a responder ele queria saber se tem algum minuta de projeto para criar ouvidoria e SIC na Câmara Municipal essa minuta que está disponibilizada para os municípios ela também chega a atender as necessidades da Câmara ou seria alguma coisa diferente professora Ieda essa minuta ela atende mais especificamente a regulamentação no poder executivo municipal é evidente que a Câmara pode adaptar adaptar a sua realidade nós estamos trabalhando também para atender as Câmaras Municipais tanto na parte de gestão documental está em curso um trabalho para elaborar uma tabela de temporalidade para os documentos das Câmaras Municipais e também nós vamos promover essa adaptação para as Câmaras nós vamos disponibilizar um documento que é de um roteiro SIC que serve tanto para as Prefeituras quanto para as Câmaras Municipais mas é um ajuste fino ali que a própria Câmara Municipal poderá fazer a partir dessa minuta que está disponível ok professor Ieda então voltando ao tema dos recursos doutor Levi as instâncias recursais eu acho que você até preparou um slide que mostra graficamente muito bem essas instâncias de apelação conta um pouco mais para a gente como acontece esse sistema recursal ok Flávio só para completar ainda uma coisa em relação àquele internauta com relação a ouvidoria para a implantação através de lei eu ia sugerir que entrasse pelo próprio site falasse com a ouvidoria geral do estado através de www.ouvidoria.sp.gov.br que poderá também dar algumas orientações referente à implantação na ouvidoria no âmbito das Câmaras Municipais instâncias recursais o que são instâncias recursais justamente para a gente saber porque toda administração pública ela está numa situação piramidal e situação justamente hierárquica onde o superior hierárquico tem o poder de rever as decisões da instância inferior no âmbito federal isso foi feito no âmbito estadual também foi feito e no âmbito municipal como será feito eu trouxe nas próximas telas justamente isso para demonstrar para vocês como que é no âmbito federal e a importância e o que será verificado pelos próprios órgãos que compõem as instâncias recursais no âmbito federal no âmbito estadual e qual seria a recomendação que tem sido dada aos municípios então vejamos na tela a primeira coisa do sistema recursal previsto na lei no âmbito federal nós temos a base que é o serviço de informações ao cidadão o órgão seria a autoridade superior que no caso iria até os ministérios a controladoria geral da união que estaria acima dos ministérios e a comissão mista de reavaliação de informação essa comissão que é a CMRI comissão mista de reavaliação de informações ele é um órgão colegiado interministerial que tem por finalidade rever a classificação de informações prorrogação e os recursos de pedidos de desclassificação de informações no grau de secreto ou ultrasecreto sobre esses graus de classificação recomendo que vocês deem uma olhada nas imagens dos PPTs da segunda videoconferência onde isso está mais analisado de uma maneira mais pormenorizada ainda então no âmbito dessa comissão mista de acesso vejamos lá a composição casa civil da presidência da república que acaba presidindo ministério da justiça ministério das relações exteriores ministério da defesa da fazenda planejamento orçamento e gestão secretaria de direitos humanos da presidência da república gabinete de segurança institucional da presidência da república advocacia geral da união e controladoria geral da união vejo que são os principais órgãos do governo federal que compõem e por que isso porque em última instância em se tratando do âmbito federal quem decide não é a presidência da república mas sim essa comissão volta a dizer SIC ministério CGU e essa comissão mista no âmbito do estado de São Paulo qual estrutura que foi adequada vejamos lá na tela serviço de informações ao cidadão autoridade hierárquica no caso enrega os secretários titulares das pastas ou os dirigentes das unidades da administração indireta ou até mesmo os reitores das universidades a CGA corrigidoria geral da administração e por último a CIA comissão estadual de acesso a informação qual competência da CIA e qual a composição dela são membros representantes dos órgãos indicados pelos seus titulares quais órgãos casa civil por meio da unidade do arquivo público do estado que exercerá a presidência da ouvidoria geral que integra a corrigidoria geral da administração da secretaria de gestão pública justiça e defesa da cidadania da procuradoria geral então vejam que dentro do estado também foram a opção foi no sentido de órgãos importantes aqueles que em última análise vão decidir e volto a dizer não se vai ao governador o governador não é a última instância do pedido de acesso a informação se encerra justamente nessa comissão no âmbito federal no âmbito municipal como que poderia ser feita essa adaptação então vamos lá a sugestão que a gente tem fornecido e que tem sido adotado vejamos lá serviço de informações ao cidadão o órgão ou superior autoridade hierárquica ao SIC e depois o prefeito não haveria necessidade de se ter uma comissão nesse sentido então três instâncias recursais seria o suficiente seria no caso o suficiente para que se fosse analisado essa para que se fosse feita essa estrutura para análise dos recursos no modelo que nós fornecemos na minuta que nós fornecemos como que seria colocado o dispositivo estabelecendo essa instância recursal então vamos lá no modelo o artigo tal dependendo do modelo que vocês fossem adotar negado o acesso ao documento dado informação pelos órgãos de administração pública municipal o interessado poderá recorrer à autoridade hierarquicamente superior a que exarou a decisão impugnada que deliberará em cinco dias então vamos lá pedido feito em qualquer secretaria municipal houve o recurso iria então para o secretário municipal ou da educação ou dos transportes da saúde dependendo da estrutura do município que então deliberaria caso o município opte ao invés de mandar para cada um dos secretários porque muitas vezes os secretários também eles têm conhecimento nas suas respectivas áreas mas não têm conhecimento na área jurídica então nessa hipótese a segunda minuta que nós fornecemos seria no seguinte sentido de se atribuir a competência para analisar o primeiro recurso ao secretário jurídico vejamos lá na tela como ficaria então o texto negado o acesso ao documento dado informação pelos órgãos da administração pública municipal o interessado poderá recorrer ao secretário municipal de assuntos jurídicos que deliberará no prazo de cinco dias então vejo que foi dada a oportunidade então de análise desse recurso ser feita por um órgão que com certeza poderá analisar principalmente sobre aspectos jurídicos adequação ou não daquela negativa ou daquela justificativa do não acesso à informação e quais hipóteses então que poderão ser interpostos os recursos a própria lei federal estabelece o decreto estadual também recomendou e na nossa minuta municipal também consta quando que se poderá recorrer vejamos lá inciso primeiro o acesso ao documento dado a informação não classificada como sigilosa foi negado o que significa isso quando que alguém vai interpor um recurso nessa circunstância simples a informação ela é pública se por algum momento ela não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de sigilo informação legalmente sigilosa informação pessoal sigilosa informação classificada como sigilosa negou sem que fosse devidamente justificado caberá recurso com base nesse dispositivo e autoridade hierarquicamente superior terá que reformar aquela decisão e determinar desse a informação trata-se de informação pública não poderia ter sido negado o acesso na segunda hipótese de cabimento de recursos está lá no inciso segundo a decisão de negativa de acesso ao documento dado ou informação total ou parcialmente classificada como sigilosa não indicar a autoridade classificadora ou hierarquicamente superior a que possa ser dirigido o pedido de acesso ou desclassificação que hipótese é essa estamos falando na hipótese daquelas informações foram classificadas cabe destacar o seguinte nós estamos falando direito de acesso de um direito de garantia fundamental previsto no artigo 5º da constituição inciso 33 para que seja obstado esse acesso esse direito fundamental as razões tem que ser muito bem motivadas então não será qualquer informação que poderá ser classificada como sigilosa a própria lei ela traz um elenco restrito ou aquilo que você quer classificar como sigiloso se encaixa em alguma daquelas hipóteses ou não será possível fazer essa classificação e essa informação permanecerá pública e mesmo a classificação ela está a lei determina um procedimento rígido com publicação no diário oficial com a publicação da tabela com o despacho fundamentado com a identificação da autoridade que classificou estabelecendo qual o grau de sigilo reservado secreto ou ultra secreto para saber se ele poderá ficar guardado por até 5 15 ou 25 anos então o procedimento ele é bem rígido e se não for obedecido esse procedimento caberá recurso então por esse inciso segundo ao ser dada a resposta ao cidadão há necessidade de ser esclarecido qual a autoridade que classificou qual o grau de sigilo que foi estabelecido se porventura não foi feito isso essa decisão essa informação continua sendo pública por quê? porque não obedeceu ao procedimento trazido pela própria lei a terceira hipótese inciso terceiro diz lá os procedimentos de classificação sigilo estabelecidos na lei não tiverem sido observados o que deu para perceber muito que o procedimento de classificação o ponto final dele é justamente a publicidade no tocante aquela restrição de acesso então por exemplo não basta eu dizer no caso das reservas de águas do município que então foram classificadas como as plantas foram classificadas como reservadas a necessidade de fazer uma publicação no diário oficial tornando público que aquela informação está restringida então a publicação no diário oficial seria justamente a forma onde aquele ato passaria realmente a surtir seus efeitos de nada adianta o município tomar as providências necessárias para se fazer essa classificação fez no papel bonitinho está tudo no processo dentro da gaveta dentro de alguma mesa lá na administração está classificado ainda não porque essa classificação só surtirá efeito depois de publicado no diário oficial então se porventura for negado acesso a uma informação cuja classificação ainda não tenha sido formalizada ainda não tenha sido publicada essa informação é pública e caberá um recurso caso não seja fornecido por último inciso 4º da lei 12.527 ele estabelece lá a hipótese de recurso estiverem sendo descumpridos prazos ou outros procedimentos previstos na lei de acesso à informação 12.527 o que significa isso então como eu disse ainda na parte da manhã a constituição ela não estabelecia prazo a lei estabeleceu o prazo prazo então a informação tem que estar disponível entregar de imediato 20 dias prorrogáveis por mais 10 o prazo do recurso tem que ser analisado em 5 dias esses prazos não existem à toa tem que ser cumpridos se não forem cumpridos cabe recurso com base nesse dispositivo então há necessidade de ser respeitado então essas são as hipóteses recursosais justamente para que a instância superior possa analisar ainda a título de regulamentação municipal no artigo 12 negado acesso ao documento dado a informação pela autoridade competente leia-se aqui ou secretário estadual ou secretário de assuntos jurídicos o secretário poderá o interessado poderá no prazo de 10 dias a contar da ciência interpor recurso ao chefe do poder executivo que verificando a procedência das razões determinará o órgão ou entidade que adote as providências necessárias ao cumprimento da lei 12.527 então isso significa o que o secretário jurídico ou secretário estadual deu a sua decisão o interessado inconformado pode recorrer sim recorreria ao prefeito que em última instância quem manda no município no tocando a estrutura executiva deliberaria então se concederia ou não o acesso à informação esgotando-se então essa estrutura hierárquica dentro do município obrigado então doutor levy com essa explicação sobre a regulamentação municipal especificamente sobre as instâncias recursais a gente encerra essa parte da manhã Olá estamos de volta agora com o bloco da tarde da nossa capacitação sobre SIC ouvidorias parte do programa Transparência Paulista agora nesse momento nesse bloco da tarde nós começamos com a presença aqui na bancada da Camila Brandi que é diretora técnica do Centro de Assistência aos Municípios do Arquivo Público do Estado e a Patrícia Amelo que é diretora técnica da Central de Atendimento ao Cidadão a CAC boa tarde Camila boa tarde boa tarde Patrícia boa tarde Flávio bom vamos começar Camila com a experiência que o o Arquivo Público do Estado tem em auxiliar os municípios afinal quais são os itens de implementação do SIC municipal bom Flávio uma série de providências deverão ser tomadas pelos municípios tanto prefeituras quanto câmaras municipais para institucionalizar o seu SIC o que nós vamos conversar com vocês aqui nesse primeiro bloco da tarde é um pouco sobre o passo a passo de tudo que deve ser cumprido para instituir adequadamente esse serviço esse passo a passo esse roteiro foi definido com base na experiência do Governo do Estado então o Arquivo Público orientou a instalação de cerca de mais de 240 SICs nos órgãos e entidades do Governo Estadual o Centro de Assistência aos Municípios então adaptou esse roteiro para fornecer as prefeituras e as câmaras municipais bom mas instalar o SIC não é uma receita do bolo a ser seguida passo a passo na verdade cada município tem suas dificuldades sua sua constituição política algumas barreiras algumas características específicas então cada um de vocês deverá analisar a realidade local e fazer um desenho que seja funcional e aderente à realidade da prefeitura e da câmara de vocês o que eu vou fazer com vocês aqui hoje é o que nós fazemos no Centro de Assistência aos Municípios é conversar um pouquinho com vocês chamando a atenção para todos os aspectos que devem ser considerados na instalação desse serviço para que nada escape e vocês consigam fazer o planejamento de um bom desenho do SIC municipal qual seria então o primeiro passo sempre um bom projeto começa com um bom planejamento então o primeiro passo não poderia ser outro mas é planejar a estrutura desse serviço e para fazer isso nós sugerimos que vocês resgatem o grupo de trabalho que foi proposto na videoconferência número 2 que foi o grupo que pensou a regulamentação da LAI que pensou o portal da transparência por que essa sugestão? são pessoas são pessoas que já conhecem a lei dessas informações são pessoas que já conhecem a característica desse serviço a ser institucionalizado mas é claro que vocês podem optar por chamar outras pessoas mas essas pessoas devem ter a clareza de que o SIC ele é sim uma infraestrutura física ele é um balcão de atendimento e um atendente mas planejar esse serviço é muito mais do que planejar essa estrutura física esse balcão ao planejar vocês estarão definindo mecanismos e estratégias internos que consigam propiciar assegurar a efetividade do direito de acesso à informação então eu tenho certeza se vocês mobilizarem pessoas que entendam bem o espírito da LAI que compreendam a natureza desse serviço vocês vão conseguir fazer um bom desenho um desenho aderente do SIC a realidade de vocês um SIC eficiente que vai cumprir o que a lei de acesso à informação propõe qual será então a primeira atividade desse grupo de trabalho então vocês deverão pensar quantos serão os SIC e aonde eles estarão instalados então quantos e quais serão os SIC esse grupo deverá pensar também como vai funcionar esse serviço para auxiliar um pouco a compreensão e acompanhamento desse passo a passo eu trouxe um exemplo de uma prefeitura fictícia para vocês acompanharem o raciocínio essa prefeitura é importante destacar que é uma prefeitura de grande porte então vamos imaginar uma prefeitura com várias secretarias aqui eu tenho um pequeno recorte do organograma com a secretaria da educação a da saúde duas escolas e um hospital o que vocês deverão fazer vocês deverão olhar para a estrutura e o porte da prefeitura de vocês e analisar esse organograma de acordo com dois aspectos principais primeira questão primeiro fator o que que a LAI recomenda em seu artigo 9 que haja SIC nos órgãos e entidades do poder público esse aspecto deve ser balizado deve ser ponderado em relação a um outro aspecto aspecto que é a necessidade de adaptar ao porte e aos recursos disponíveis no seu município então vocês deverão olhar para o organograma da prefeitura e pensar duas questões principais primeira o volume potencial de demanda SIC de cada estrutura da prefeitura o que eu quero dizer com isso o SIC é um serviço novo vocês podem dizer ah não sei qual vai ser a demanda mas as pessoas que trabalham na prefeitura sabem mais ou menos quais são as áreas frequentemente mais demandadas pelo cidadão então vocês podem fazer uma estimativa de que quais serão as áreas possivelmente receberão mais pedidos SIC isso é um aspecto importante talvez ali seja interessante criar um balcão de atendimento outra questão importante é pensar na descentralização da estrutura da prefeitura ou seja no endereço físico das unidades da prefeitura isso pode impactar também a necessidade de criação de pontos de atendimento voltando ao nosso exemplo então se nós considerarmos que nessa prefeitura modelo as secretarias da saúde e da educação as escolas o hospital e a sede da prefeitura funcionam cada uma num endereço diferente e distantes entre si apenas a coordenadoria da saúde que funciona dentro da sede da saúde nesse nosso exemplo fictício aqui como é que poderia ser o desenho do SIC nessa prefeitura então acompanhem na tela comigo poderíamos ter um SIC central na prefeitura SIC setoriais nas secretarias e apenas pontos de atendimento nas escolas o que eu quero colocar aqui para vocês é a importância dessa gestão sistêmica do serviço embora vocês possam optar por ter mais de um SIC na prefeitura é fundamental ter a clareza de que eles não são unidades autônomas não são serviços independentes eles devem funcionar de maneira coordenada de maneira sistêmica então por isso a gente coloca ali um SIC central e SIC setoriais para haver essa integração e essa coordenação dos trabalhos o que que é a ideia do ponto de atendimento então é interessante para tentar se aproximar do que a LAI coloca como determinação trabalhar a capilaridade desse serviço então talvez não haja necessidade de ter um SIC na escola mas é importante ter um servidor capacitado para receber esse pedido então a gente teria ali um ponto de atendimento e o período seria repassado ao SIC a qual esse ponto de atendimento está vinculado bom uma vez desenhado quantos serão os SICs e aonde eles estarão instalados o passo seguinte é designar o responsável SIC e quem é esse responsável SIC é um cargo novo na prefeitura não responsável SIC é um servidor da própria casa que vai ser designado oficialmente e é importante que seja oficialmente porque ele irá receber uma nova atribuição a atribuição de controlar e coordenar monitorar o SIC do seu município então para que vocês consigam selecionar um servidor com perfil adequado a essa função o que é importante ter qual é o perfil desse responsável SIC primeiramente é indispensável que ele esteja convicto de que o direito de acesso à informação é um direito do cidadão e um dever do poder público se essa pessoa não tiver clareza do espírito da LAE vai ser muito difícil ele coordenar um trabalho e implementar uma qualidade nesse serviço então deve ter claro que o acesso é a regra e o sigilo é a exceção outra característica muito importante do responsável SIC que ele conheça a estrutura da prefeitura bom como vocês já sabem o SIC é um serviço que vai recepcionar o pedido de acesso a informação e não é ele que vai providenciar a resposta mas ele vai buscar sim nas áreas competentes da prefeitura qual é a área que pode produzir ou fornecer informação demandada então o responsável SIC deve conhecer a estrutura da prefeitura e conhecer também o que cada área faz mais ou menos para que ele consiga de maneira rápida localizar quem pode fornecer essa informação outra característica muito importante do responsável SIC que ele tem um bom relacionamento interpessoal isso vai ajudar o trânsito nas demais áreas da prefeitura bom voltando ao nosso exemplo então como que nós teríamos a designação dos responsáveis teríamos responsáveis SIC no SIC central e no SIC setoriais nos pontos de atendimento nós poderíamos trabalhar com a figura somente do atendente e aqui nós já entramos no quarto passo do nosso roteiro que é a constituição da equipe SIC então além do responsável SIC vocês podem lançar mão também dos atendentes qual que é a diferença do atendente o atendente é aquela pessoa que vai estar ali no balcão disponível ao cidadão que vai recepcionar o pedido e encaminhar o responsável para as providências necessárias é importante também uma pessoa da área de TI porque o suporte de uma ferramenta informatizada é fundamental para controlar esses pedidos todos e os prazos de recurso então no caso que nós estaremos aqui disponibilizando o ESIC para vocês logo mais vocês vão entender qual é a função dessa pessoa de TI na hora de instalar o sistema na prefeitura de vocês bom vocês podem estar pensando poxa já foi difícil convencer meu gestor meu dirigente desse trabalho da obrigatoriedade a gente sabe que em muitos lugares há resistências a esse trabalho como é que eu vou voltar para o meu município e propor a estruturação de um serviço tão complexo com a mobilização de tantos recursos humanos e de infraestrutura eu volto a lembrar para vocês aqui esse exemplo que eu estou dando é de uma prefeitura de grande porte mas a maioria das prefeituras do estado de São Paulo possuem são de pequeno porte então 53% das prefeituras tem menos de 15 mil habitantes como seria então o desenho do SIC nessas prefeituras pequenas vamos acompanhar aqui um exemplo de uma prefeitura de pequeno porte vocês podem optar por ter apenas um único SIC um SIC central deverão sim designar um responsável SIC e poderão lançar mão ou não de ter um atendente como é que ficaria o desenho então ou o responsável SIC é a própria pessoa que vai ao balcão atender o cidadão ou então ele só coordena os trabalhos e a designação de um atendente para ficar ali no guichê para receber o cidadão eu vou trazer para vocês aqui um exemplo que está sendo bastante frequente que é o compartilhamento de infraestrutura material infraestrutura física para o funcionamento do serviço SIC como é que é isso nós vamos fundir serviços distintos não o SIC é um serviço bem específico mas a gente pode compartilhar a infraestrutura de funcionamento desse serviço novo então por exemplo toda a prefeitura tem um protocolo da prefeitura por que não aproveitar a infraestrutura do protocolo capacitar o atendente a receber também o período SIC e ali instalar o balcão do serviço de informações ao cidadão então no caso que eu trago para vocês aqui na tela é o exemplo da prefeitura de Franca a prefeitura de grande porte que usou a infraestrutura do protocolo municipal sinalizou adequadamente que ali também funciona o serviço SIC capacitou o atendente a operar o sistema informatizado de registro das solicitações que eles desenvolveram e dessa forma estão aproveitando o espaço para mais esse serviço um outro exemplo da mesma natureza é a prefeitura de Ribeirão Corrente que também aproveitou a infraestrutura do protocolo sinalizou adequadamente e instalou o SIC junto ao protocolo bom o próximo passo então seria providenciar a infraestrutura do ponto de atendimento o que a lei coloca é que o SIC deve ser instalado num local de fácil acesso ter assegurado todas as condições de acessibilidade e ser bem sinalizado como é que seria isso então o ideal seria vocês instalarem o SIC no andar térreo da prefeitura se isso não for possível logo na entrada do órgão que se instale em outro andar em outro local mas que logo na entrada já fique sinalizado aonde fica o serviço SIC da prefeitura o que vocês não podem fazer é instalar o SIC no quarto andar de um prédio por exemplo sem elevador porque aí vocês estariam colocando barreiras para que o cidadão chegue e acesse esse serviço público eu trago aqui para vocês dois exemplos não só de sinalização do serviço mas também de divulgação desse novo serviço está sendo frequente também algumas prefeituras optarem por utilizar praças de serviço espécies de poupa-tempo municipal como é o caso da prefeitura de Franca que tem o prefeitura perto de você o cidadão já está acostumado a se dirigir a esse local para pedir coisas e serviços do poder público então por que não instalar ali um SIC já que há esse reconhecimento dos munícipes de se dirigir a este local então a prefeitura de Franca fez um folder divulgando o endereço dos 28 prefeituras perto de você que possui lá na cidade de Franca e sinalizou ali embaixo no rodapé que em cada um desses 28 poupa-tempo os municipais funcionam o serviço SIC outro exemplo bastante interessante foi o adotado pela prefeitura de Altinópolis que assim que colocou o SIC em funcionamento colocou uma faixa na entrada da cidade divulgando a todos os cidadãos que aquele serviço estava disponível qual era o endereço e divulgando também o direito de acesso à informação e o portal de transparência o passo seguinte seria então já que a gente definiu quantos e quais serão os SIC quem será o responsável e como ele deve funcionar seria assegurar os equipamentos e as ferramentas de trabalho então além de mesa cadeira e computador é importante assegurar todos os principais canais de comunicação do cidadão com o poder público então aqui nessa imagem síntese eu faço o destaque dos principais canais de comunicação a lei é bem clara ela coloca que qualquer meio legítimo pode ser usado pelo cidadão para acessar esse serviço mas vamos nos ater aos principais possuir então um e-mail SIC sic.com.br que fique bem claro no endereço do e-mail que é o e-mail SIC possuir um endereço físico para o envio de correspondência ou então para o atendimento presencial e o bom e velho telefone também é um recurso bastante utilizado outra ferramenta importante de estruturação desse serviço é uma ferramenta informatizada para auxiliá-los a controlar os prazos dos pedidos e as fases de recurso nós iremos trabalhar logo mais com a ferramenta e-sic e mostrar para vocês como é que funciona essa ferramenta Camila no período da manhã chegou uma intervenção de um cidadão que estava acompanhando a transmissão pela internet e ele citou o uso das redes sociais prefeituras que tem identidades que tem perfis numa rede social por acaso elas podem receber um pedido de informação pela rede social desde que esteja completo como que é possível também atender via rede social eu acho que é possível sim inclusive o município de Altinópolis no relatório de 2014 já coloca lá o atendimento de cinco pedidos via facebook porque é uma ferramenta legítima então é um canal mais um canal de comunicação ele pode sim ser utilizado quem fez essa colocação foi a Janine Godoy de Santa Gertrudes no intervalo a gente conversou com o doutor Levi ele disse que o essencial é receber pelo menos o e-mail da pessoa para poder registrar no sistema de acompanhamento no sistema eletrônico obviamente não se vai fazer todo o trâmite da comunicação pelo facebook sim ele é o canal de entrada mas isso é importante destacar qualquer ferramenta o e-mail o facebook ele vai fazer essa recepção do pedido mas o atendimento deve ser registrado no sistema e seguir todos os procedimentos do serviço SIC certo então além de todas essas formas de chegada do pedido para ele ser registrado no sistema e daí todo o procedimento depois da porta para dentro que o município deve proceder quais são aí os próximos passos do nosso roteiro a gente estava falando até agora dessa parte infraestrutura e dessa porta de entrada do pedido na prefeitura mas o que você coloca agora é um aspecto muito importante Flávio que é a estruturação do serviço porta para dentro da prefeitura talvez seja a parte mais trabalhosa para vocês organizarem e estruturarem para funcionar bem esse serviço para que ele cumpra os prazos que a lei coloca é fundamental um grau de organização é fundamental fazer gestão dos seus documentos então o nosso sétimo e último passo é justamente isso a organização interna da prefeitura é fundamental promover o intercâmbio e a integração do responsável SIC com algumas áreas então por exemplo a área de protocolo porque para localizar a informação se ela ainda estiver em trâmite é fundamental que vocês acessem o protocolo para auxiliar na rastreabilidade dessa informação ou então com a área de arquivos porque se a informação já estiver encerrada e arquivada é no arquivo que ela deverá ser buscada as demais áreas da prefeitura todas elas podem ser demandadas então é importante essa integração e os gestores de sistemas e bases de dados porque o cidadão pode pedir uma informação que está no site ou está em alguma algum sistema da prefeitura e vai ser preciso extrair relatórios e fornecer ao cidadão então esse sétimo passo ele é muito importante e ele vai ser o responsável pela agilidade do fluxo interno desse serviço para que se consiga cumprir os prazos Bom, Flávio de maneira geral acho que esses seriam os aspectos que a gente deveria ressaltar com vocês aqui eu destaco que esse roteiro mais detalhado estará disponível no site da capacitação para que vocês possam consultar com mais calma e conduzir a análise de estruturação do serviço SIC no seu município Certo, Camila vocês notaram foi citada que a cidade de Altinópolis como um exemplo de divulgação que o serviço estava disponível para a população a nossa equipe foi visitar a cidade de Altinópolis para saber como que foi esse processo e verificou a implantação do sistema há um ano e meio e que já é uma referência no Brasil e no exterior já tendo sido já tendo recebido o prêmio em Santa Catarina tendo sido citado pela CGU como referência no Brasil do Brasil Transparente e foi destaque do portal de cidadania de Portugal vamos conhecer um pouco mais então sobre a história de sucesso que a implementação do SIC em Altinópolis com o VT da nossa repórter Helena Puga Altinópolis é uma cidade encantadora tem grutas parque ecológico e uma galeria a céu aberto quando a gente olha para esse cenário de arte respira o ar puro e observa a pequena cidade a impressão é que o cidadão que vive aqui quando tem algum problema relacionado ao poder público pode ir direto até a prefeitura que fica no centro bem ao lado da igreja mas conversando com os moradores a gente descobre que isso não acontecia existia uma distância entre o cidadão e a prefeitura o SIC está mudando essa relação hoje o sistema registra por mês uma média de 2.500 acessos pela internet e a estrutura física que funciona no prédio da prefeitura é constantemente frequentada pelos moradores se for ver na prefeitura a placa do SIC é maior do que a da própria prefeitura então as pessoas podem vir presencialmente inclusive e serem atendidas pelo funcionário do SIC que vai fazer o atendimento também presencial ou seja a distância até através das ferramentas que tem de computação e também o atendimento presencial a sala é pequena e funciona com poucos funcionários a prefeitura criou também na internet o portal e-SIC e uma página no facebook já que a gente ia implantar a transparência a gente aproveitou para montar tudo montamos a sala tudo pronto colocamos a placa fizemos a divulgação na cidade colocamos uma faixa na praça e uma faixa na entrada da cidade certo? a partir desse momento começamos a trabalhar Oi, tudo bem? Bom dia Certinho, tudo bom? Bom, o senhor gostaria? O Saulo procurou o serviço para se informar melhor sobre os direitos do pai que acabou de completar 60 anos A minha avaliação é nota 10 porque o setor ele presta o serviço de dar a informação para o cidadão que ele precisa que é o direito de cidadão por lei É isso mesmo A Mariana também procurou o SIC para entender como funciona a prefeitura Ela é estudante de administração e está fazendo vários trabalhos para a faculdade sobre gestão pública A primeira vez foi na parte de finanças que eu precisei de toda a documentação de onde ia todo onde eles colocavam o dinheiro que recebiam quem dava e agora dessa vez a outra foi gestão ambiental e essa foi a administração da prefeitura Você sai daqui com que impressão hoje? Que eu fui muito bem atendida e que eu sou uma cidadã bem atendida Para chegar nesse ponto o SIC de Autinópolis além de conquistar a população precisou também ser aprovado pelos servidores da prefeitura Nós fizemos uma reunião com os secretários conversamos colocamos o nosso trabalho vai funcionar desta forma a gente vai receber as informações nós vamos transmitir para os setores os responsáveis sim vai dar as respostas e retorná-la para a gente Então nós fizemos um trabalho com todo mundo diretores de departamentos secretários foi muito bem feito hoje está trabalhando certinho redondinho Os usuários do SIC na cidade sempre confirmam os bons resultados Não demorou nem minha hora quando eu acabar de verificar eu já te ligo você passa aqui Aí eu fui dar uma volta lá na praça o estante ligou eu voltei lá Eu pensei que ia demorar de dois a três meses até que foi rápido meia hora só Você já tinha a resposta? Já tive a resposta Funciona Funciona mesmo Ok, Camila e Patrícia o que vocês gostariam de destacar dessa experiência de Altinópolis na implementação do SIC Flávio, esse é um exemplo muito interessante porque é uma prefeitura de pequeno porte que conseguiu mobilizar e implementar o serviço de maneira simples mas bastante eficiente e divulgou então o que eles fizeram de interessante eles trabalharam dos dois lados da estruturação do serviço então fizeram a divulgação junto aos habitantes ali da prefeitura aos moradores da cidade então divulgaram na praça então tornaram conhecido esse serviço porque muitas vezes você cria o serviço mas as pessoas não conhecem que tem ali aquele serviço disponível então eles fizeram esse trabalho bem legal e trabalharam na parte porta dentro então reuniram os servidores divulgaram esse serviço para que eles pudessem colaborar no cumprimento dos prazos e entendesse aquele serviço que estaria funcionando ali então de uma forma simples eles atuaram nas duas frentes importantes e tiveram um resultado bem interessante bom agora a gente vai fazer uma atividade rápida agora a gente voltou do almoço já teve esse bloco já falamos do roteiro já vi uma experiência de Altinópolis a gente quer saber da sua cidade vai ter uma pergunta que vai ficar na tela por cinco minutos e vocês vão comentar com os seus colegas aí do polo do Tecreg conversem com ele façam o cochicho sobre quais são os pontos favoráveis para a implantação do SIC no seu município cite pelo menos dois a gente espera o retorno de vocês então peçam a palavra a gente volta daqui a cinco minutinhos estamos de volta agora com a interação sobre o nosso cochicho que foi a pergunta quais os pontos favoráveis para a implantação do SIC no seu município cite pelo menos dois e quem vai responder essa pergunta é o polo de Marília passo a palavra bem boa tarde meu nome é Marco Antônio sou secretário municipal da administração já tive a oportunidade de falar na parte da manhã só queria trazer então esses dois pontos que eu reputo como relevantes Marília nós temos a exemplo do estado que tem o ganha tempo o poupa tempo Marília nós temos o ganha tempo fica praticamente ao lado da sede do poupa tempo do estado de São Paulo e com isso bem localizado nós temos lá um local onde a população de um modo geral procura o contribuinte também procura pagar os seus tributos etc e há um espaço muito interessante para nós colocarmos o SIC então eu vejo como estratégia para o município de Marília a exemplo até da cidade de Franca que foi noticiada que tem lá prefeitura perto de você Marília nós temos o ganha tempo então são esses dois pontos o local nós temos e é um ponto estratégico dentro da própria prefeitura fácil localização um ambiente muito bom para que possamos também emprestar esse serviço que aliás nós já prestamos mas não com a forma de SIC o protocolo querendo ou não ele já faz esse tipo de trabalho então nós vamos aperfeiçoar as ferramentas e melhorar o processo de atendimento ao nosso cidadão passo a palavra obrigado aí ao colega Marco Antônio de Marília Camila o que você gostaria de destacar desses diferenciais aí de Marília na implantação do SIC Bom Flávio Marília é um município grande também é bacana estarem pensando em utilizar esse ganha tempo para instalar o serviço SIC mas é preciso avaliar também se vocês vão ter necessidade de ter mais de um ponto de atendimento não só ali e outra coisa só importante para valorizar esse investimento da prefeitura nesse espaço é divulgar divulgar para o cidadão esse serviço e divulgar para os servidores também para que eles possam orientar bem o cidadão para que ele vá até esse local fazer a solicitação mas fica a dica talvez valha a pena pensar se há necessidade em Marília pelo porte da prefeitura de se instalar em mais algum outro lugar algum outro ponto de atendimento ou trabalhar apenas na capacitação dos servidores para que ele possa eles possam orientar adequadamente o cidadão a se dirigir esse local e fazer o seu pedido ok Camila bom com isso a gente encerra esse bloquinho e começa a parte que eu acho que todos vocês esperavam a gente vai falar sobre a ferramenta ESIC e eu vou convidar a Patrícia Mello do CAC do Arquivo Público do Estado para explicar para a gente o que é o ESIC e quais são as principais funcionalidades do ESIC Bom Flávio é uma missão aí um tanto quanto importante né tem bastante gente esperando por conhecer essa ferramenta eu acredito que muitos já conheçam né da ferramenta do Estado vale ressaltar aqui que essa ferramenta é uma ferramenta web ela foi customizada a partir da ferramenta já utilizada no governo do Estado de São Paulo e essa customização visou atender as necessidades das prefeituras que vão fazer a aderência desse sistema então eu vou começar mostrando a carinha do sistema então vejam essa é a tela principal então o cidadão ao entrar no sistema ele vai ter ali algumas informações né no canto esquerdo ele tem a legislação a lei federal 12.527 que está diretamente linkada ao site do Planalto onde ele pode ler na íntegra toda a legislação aí do lado ao centro da tela e no canto direito nós temos alguns botões que são os botões que informam ao cidadão como é que ele faz o pedido pela internet presencialmente por carta ou por telefone e o botão onde ele acompanha o pedido embaixo no canto inferior direito tem a parte de relatórios estatísticos e a parte do acesso restrito que é onde o servidor vai se logar para atender o cidadão então dando continuidade ao que o Flávio questionou nós vamos falar um pouquinho das funcionalidades Flávio eu serei bastante breve na apresentação dessas funcionalidades porque depois ao decorrer das apresentações nós iremos desmiuçar o que compete a cada funcionalidade e qual a melhor maneira de utilizá-la antes de falar um pouco dessas funcionalidades eu queria convidar a Camila a falar um pouquinho da importância da entrega dessa ferramenta para os municípios Bom, Patrícia o governo do estado sentia necessidade de desenvolver uma ferramenta robusta para a gestão de todos os pedidos de informação em âmbito estadual e a gente sabe que investir no desenvolvimento de um sistema informatizado ele requer recursos e poder customizar essa ferramenta para as necessidades de um município e disponibilizar vai ser de extrema valia para os municípios porque eles vão poder usar essa ferramenta robusta para fazer a gestão do seu serviço então ela já está toda bem pensada com todos os aspectos que a LAI coloca com todos os requisitos exigidos para uma boa gestão desse serviço é importante destacar que essa ferramenta ela é uma ferramenta unificada então ela vai permitir vocês gerenciarem todos os pedidos não importa de que forma que ele chegue então será uma ferramenta de gestão corporativa ou seja de toda a prefeitura de todo esse serviço e é uma ferramenta importante também porque ela vai auxiliar vocês a fazer uma gestão e uma avaliação da política de acesso à informação no município porque ela permite vocês tirarem extraírem relatórios gerenciais para avaliar tempo de atendimento do pedido aonde está o principal gargalo porque estão chegando diversos pedidos na fase de recurso então essa ferramenta vai auxiliar no aprimoramento da política de acesso à informação no município então é um apoio um suporte muito bem-vindo aos municípios essa ferramenta bom então agora falando um pouquinho das funcionalidades propriamente ditas vamos lá na tela então nós temos o e-sic por definição é uma ferramenta web que foi customizada a partir do sic.sp do governo do estado essa ferramenta ela controla todos os pedidos de informação amparados pela lei federal 12.527 de 2011 que é a lei de acesso à informação então quais são as funcionalidades então registro e protocolo de pedidos de informação acompanhamento do andamento do pedido naquele botão onde eu mostrei logo no início onde o cidadão ele pode acompanhar toda a tramitação da solicitação a interposição de recursos lembrando sempre que quando o cidadão ele não é atendido no prazo ou ele não fica satisfeito com a resposta ele tem direito garantido por lei de entrar com recurso contra o município então voltando lá vocês podem também ver que tem o redirecionamento de pedidos a outros órgãos o que seria esse redirecionamento de pedidos a outros órgãos como a Camila mostrou anteriormente algumas prefeituras maiores elas podem criar mais de um SIC então ela terá lá um SIC central os SIC setoriais e os pontos de atendimento lembrando sempre que os pontos de atendimento eles apenas acolhem as solicitações de acesso à informação eles acolhem essa solicitação e essa solicitação então ela vai para uma caixa de entrada nessa caixa de entrada quando o servidor ele for avaliar ele vai ver se pertence à Secretaria da Educação como foi feito lá no esquema pela Camila ou se ele pertence diretamente à Prefeitura e pelo próprio sistema ele consegue redirecionar essa solicitação sem alterar prazos sem prejudicar o cidadão e também o encaminhamento das respostas bom outra funcionalidade muito importante é o controle de prazos para respostas e recursos a emissão de relatórios gerenciais e lembrando sempre que o sistema ele não abrange o fluxo interno de rastreamento de documentos dados e informações como a Camila disse anteriormente é muito importante que o responsável SIC ele tenha um bom fluxo dentro da administração para que ele consiga levar essa solicitação à área competente e posteriormente pegar essa resposta inserir no sistema e enviar ao cidadão porque dessa parte o sistema não dá conta nada impede que aqueles municípios que já possuem um sistema de tramitação interna de documentos utilizem-o paralelamente ao sistema ESIC e também é importante lembrar que todos os pedidos independente da forma como eles chegam seja por Facebook por telefone por carta presencialmente eles devem ser inseridos no sistema por quê? porque o sistema ele gera um número de protocolo esse número de protocolo vai servir para que o cidadão acompanhe o seu pedido e para que o gestor também consiga acompanhar as demandas que estão entrando em seu município então voltando lá na última telinha dizendo dos pedidos que devem ser registrados né então aí a legislação e além do registro depois o cidadão ele também vai acompanhar a resposta e caso ele não tenha optado por receber a resposta via internet ele pode receber também por carta ou ele pode ser comunicado por telefone que a resposta dele já está disponível lembrando sempre que quando ele optar o cidadão optar a receber uma resposta por carta é sempre importante que o município ele encaminhe essa carta preferencialmente com o AR o aviso de recebimento porque isso dá um respaldo ao município no sentido de que ele atendeu a legislação e ele enviou a resposta ao cidadão né então o uso correto desse sistema permite o controle eficaz e uma gestão ampla das solicitações de informações nós iremos falar mais adiante sobre como proceder como administrar esse sistema isso foi só uma parte introdutória para que vocês comecem a entender um pouco o que é esse serviço e como é que ele vai funcionar bom por hora é isso Flávio passo a palavra a você Patrícia acho que todos perceberam que esse é um é uma plataforma eletrônica muito bem pensada muito racional para gerir os pedidos de informação e os controles e os relatórios desses pedidos de informação mas ele não faz mágica justamente por isso que nós temos essas capacitações para que os servidores municipais entendam quais são as necessidades legais quais são as atribuições que eles devem ter e as pessoas precisam estar envolvidas capacitadas e integradas para fazer esse sistema funcionar apoiados na plataforma eletrônica que o governo do estado está oferecendo para os municípios justamente para contar como que essa plataforma eletrônica vai ser efetivamente instalada na sua prefeitura nós vamos trazer uma especialista uma analista da Prodesp que é a companhia de processamento de dados do estado de São Paulo que é a Maria Beatriz Fonseca para isso a gente vai fazer um pequeno intervalo técnico de dois ou três minutos para comportar a Beatriz aqui na bancada e nós já voltamos contando sobre a instalação do sistema Olá pessoal estamos de volta nessa quarta capacitação do programa Transparência Paulista sobre SIC e ouvidorias agora especificamente para falar sobre a instalação do e-SIC municipal para isso a gente está recebendo aqui na bancada a analista da Prodesp a Maria Beatriz Fonseca para contar um pouquinho mais para a gente sobre a instalação do e-SIC boa tarde boa tarde a todos Flávia, Patrícia Bia, vamos começar pelos pré-requisitos de hardware e software necessários para se instalar o e-SIC municipal Flávia, os pré-requisitos não é nada mais do que já é muito comum hoje no mercado em qualquer microcomputador ou notebook é processador dual-core eu vou colocar na tela para vocês acompanharem melhor o processador dual-core ou superior memória RAM mínima de 2 GB HD de 100 GB e o Windows XP ou superior isso hardware software IS versão 5.1 SQL Server 2005 ou superior framework 4.0 ter acesso à internet e uma conta criada que o sistema interage com o cidadão por meio de e-mails quando isso é o que o cidadão quer quando ele seleciona essa opção então precisa ter uma conta de e-mail que é feita para essa interação com o sistema bom o que que é o e-SIC municipal ele é nós fizemos um pacote que a gente chama de sicmunicipal.zip e ele é composto do banco de dados SQL que praticamente vai vazio falei praticamente porque ele vai com algumas tabelas que são iguais para todo mundo como escolaridade de profissão aplicação em si .net e os três manuais que vocês vão utilizar que é o de instalação o de administração que é a Patrícia e o de operação que depois a Patrícia vai falar sobre esses dois últimos eu queria dizer que tudo que eu disser aqui é que tudo que for falado ele está bem detalhado no manual de instalação com tela a tela apontando com flechinhos os lugares que tem que acionar ou clicar então aqui é só mais um overview para ver como que instala o sistema bom quem é que vai instalar esse pacote são três pessoas ou três pessoas que tem esse conhecimento pode ser uma pessoa só ou duas ou três mas quais conhecimentos que são necessários é um usuário técnico de TI porque ele vai preparar o ambiente e vai ter que configurar tecnicamente e vai configurar tecnicamente a aplicação nós vamos falar um pouco mais disso daqui a pouco o usuário que tem acesso ao módulo de administração do portal de transparência da transparência municipal porque é onde vai estar disponível o pacote e o usuário que vai que conhece e vai implantar a estrutura do SIC no município bom onde encontrar esse pacote eu vou colocar na tela para vocês esse pacote ele está disponível no portal da transparência municipal no www está na tela por favor www.transparenciamunicipaladm.sp.gov.br eu vou fazer um resumo dos passos necessários para a instalação Beatriz lembrando para as prefeituras que ainda não são conveniadas ao programa pelo programa transparência paulista ele permite que os municípios conveniados ao governo do estado tenham acesso a esse portal de administração do portal de transparência onde lá tem todas as informações financeiras orçamentárias mas também é através desse portal de administração do portal de transparência municipal onde vai ser disponibilizado o pacote ESIC então as prefeituras os municípios ainda não conveniados para ter o portal de transparência podem se conveniar nesse período que a gente ainda tem ainda em 2014 apenas para ter o portal para ter a ferramenta ESIC independente do portal de transparência sim uma vez que o pacote ESIC municipal ele foi instalado pelo município que foi feito o download foi instalado ele fica de total domínio da prefeitura mas esse pacote atualmente só está disponível para download para usuários que já tem convênio prefeitura que já tem convênio com o portal da transparência municipal e que já tem um usuário responsável e com acesso autorizado qualquer prefeitura que queira aderir ou que tiver dúvidas em relação a isso ela pode enviar o e-mail para prodesp que é prefeitura arroba prodesp .sp .gov .br ao final a gente vai colocar o endereço de novo para alguém que quiser bom eu vou voltar para os resumos um resumo dos passos como eu falei tudo consta bem detalhado no manual na tela o passo 1 é um usuário técnico de TI que tem que deixar preparado o ambiente de hardware e software conforme já foi dito anteriormente em pré-requisitos o passo 2 é aquele usuário que já tem o acesso ao modo de administração do portal de transparência municipal daquele município entrar acessar e ir no item de menu na aba de manuais e acessar esse manual vai imprimir esse manual ou vai salvar no pdf esse manual ele vai deixar disponível a partir daí é só ler e seguir os passos mas eu vou continuar o passo 3 é efetuar o download do pacote também nesse local é esse mesmo usuário com esse acesso ao modo de administração do portal da transparência municipal o passo 4 é a instalação do pacote aí entra a figura do técnico de TI o passo 5 é aquele usuário que fez o download é o que tem o primeiro usuário cadastrado já no sistema eSIC e que vai acessar a primeira vez aí é importante dizer que ele vai acessar e é ele que vai ser responsável depois e incluir outros usuários ele pode até deixar de ser o usuário no futuro mas o primeiro acesso é dele depois disso o técnico de TI vai configurar esta aplicação com o servidor SMTP com o endereço do e-mail criado com o endereço do site da ouvidoria do município e aí entra a figura da pessoa que conhece a estrutura de como o SIC vai ser implantado no seu município depois disso é que isso vai estar disponível para a operação agora eu só quero também dizer que no manual está dizendo e assim uma vez instalado o pacote para acessar o próximo passo daí já está lá o manual de administração e o de operação é importante só ressaltar Flávio que uma vez que esse eu vou até dizer de novo uma vez que esse sistema foi implantado no município ele não tem mais vínculo nenhum com o portal da transparência municipal é de responsabilidade do município deixar esse sistema sempre disponível de manter a confiabilidade e a integridade das informações e ter uma política de backup essa política de backup tem que saber quantas cópias eu vou manter qual é a periodicidade que eu vou fazer o backup quanto tempo que eu vou manter essas cópias então isso é muito importante ressaltar qualquer dúvida Flávio de instalação antes de colocar esse canal formal de atendimento eu gostaria de convidar os nossos alunos nossos servidores municipais que estão participando dessa videoconferência se vocês tiverem alguma dúvida para já pedir a palavra a gente vai abrir um canal de interação aqui com a Beatriz e ela vai poder atender imediatamente o que vocês puderem o que vocês quiserem perguntar existe um canal oficial para tirar as dúvidas diretamente atendido pela Prodéssio não é mesmo sim está na tela o endereço qualquer dúvida de instalação mandar por favor um e-mail para instalação ponto essicmunicipal arroba prodesp ponto sp ponto gov ponto br eu também queria só falar Flávio que existem dois e-mails este e-mail é para dúvidas de instalação o outro e-mail que é o prefeitura arroba prodesp arroba sp ponto gov ponto br ele é para aqueles municípios que vão ver o convênio que tiverem dúvidas em relação a adesão a esse convênio ou não entendido então a gente não recebeu nenhum pedido de palavra agora nos polos na verdade acabamos de receber a nossa produção passou a bola aqui de que Franca está pedindo a palavra e nós vamos passar a palavra então qual que é a dúvida do polo de Franca passo a palavra Boa tarde eu sou o Hugo da prefeitura de Altinópolis na verdade não é uma dúvida é mais um agradecimento sobre sobre o vídeo que passou a situação do nosso SIC e ficamos realmente muito orgulhosos da nossa experiência e agradecemos muito o pessoal da Fundap que realmente passou a nossa experiência e queremos dizer que trazer o lado positivo do SIC Altinópolis está tentando trazer o lado positivo do SIC como algo de atendimento mesmo ao cidadão e ao mesmo tempo recuperar a credibilidade das prefeituras municipais obrigado passo a palavra agradeço então em nome da Fundap a gentileza do Hugo da prefeitura de Altinópolis Patrícia você gostaria de comentar bom mais uma vez eu quero parabenizar a atitude do Hugo e dos demais servidores assim como também do prefeito que se engajou é importante Hugo a gente sempre ressaltar que sem essa proatividade essa conscientização e esse fomento a cultura da transparência então você divulgar para os munícipes que vocês estão atuando de forma transparente sem esse trabalho nada acontece então meus parabéns mais uma vez e eu espero continuar utilizando o município de Altinópolis nas minhas falas pelo estado afora como um case de sucesso eu comecei a utilizar o município de Altinópolis há um ano atrás como um case de sucesso e até hoje eu continuo a utilizar e parabenizo mais uma vez certo e recebemos também agora o pedido de palavra de presidente prudente vamos passar a palavra então para presidente prudente qual sua dúvida passa a palavra eu sou Guilherme sou Guilherme sou da prefeitura de rancharia e eu vi que vocês estão disponibilizando o sistema do ESIC sobre o banco de dados SQL Server só que ele é uma ferramenta paga gostaria de saber se tem a possibilidade de ser disponibilizado em uma nova plataforma com um banco de dados gratuito passo a palavra Guilherme por enquanto ainda não a plataforma foi essa que já foi dita mas até é uma demanda que a gente está analisando mas no momento não lembrando Guilherme a todos os agentes municipais que essa ferramenta ESIC ela é baseada no trabalho de sucesso que é o SIC.sp que é o sistema do governo do estado para gestão dos pedidos de informação a forma como esse sistema foi implantado foi com alguns desses requisitos e para fazer a versão para os municípios teve que ser desse formato para funcionar com a garantia que a PRODESP costuma oferecer nos seus trabalhos com essa participação eu gostaria de agradecer a presença da Beatriz aqui na nossa capacitação de hoje a gente vai fazer um novo intervalo técnico para comportar de volta a Camila Brandi então obrigado Beatriz obrigado a vocês estamos de volta nessa capacitação sobre SIC ouvidorias agora novamente com a presença da Camila Brandi diretora técnica do centro de assistência aos municípios e a Patrícia Mello diretora técnica da central de atendimento ao cidadão agora o assunto é o manual de administração do SIC municipal Patrícia conta pra gente quais são os principais pontos que a gente vai abordar nesse manual de administração bom então vamos lá a primeira coisa que eu quero ressaltar antes de dar início aos objetivos desse manual de administração que estará disponível quando vocês baixarem o sistema SIC municipal é que para a correta administração deste sistema é imprescindível que o responsável SIC que muito provavelmente vai ser a pessoa com o perfil de administrador do SIC municipal ela tenha compreendido todas as etapas anteriores faladas pela Camila né por quê? porque só com a compreensão de como é que funciona o município de quem serão os atores diretamente envolvidos nesse serviço é que será possível preencher de maneira adequada então vamos começar lá pela tela falando dos objetivos bom então o primeiro objetivo aí é apresentar os perfis de usuários e as suas atribuições como cadastrar usuários como compreender as unidades disponíveis então os SICs centrais setoriais subsetoriais e os postos de atendimento que eu acho que a Camila quer dar uma pincelada né Camila? é por isso que é importante a gente ter feito aquele planejamento e definido bem quais serão os pontos de atendimento aonde nós teremos SICs qual será o SIC central qual será qual serão os SICs setoriais porque aí na fase de preparar a ferramenta SIC para funcionar vocês vão usar esse planejamento e passar as informações e passar as informações planejadas para a ferramenta informatizada então é importante essa etapa anterior já tenha sido feito tudo adequadamente para agora passar para o SIC os dados e o planejamento realizado bom então voltando vamos lá para a tela a gente vai falar um pouquinho agora sobre os perfis de acesso a esse sistema importante lembrar que não basta você pegar um servidor que não entenda do assunto que não conheça o município e atribuir a ele um perfil de acesso ao sistema onde ele tenha a liberdade de tomar decisões importantes porque isso pode prejudicar o município a prefeitura e os servidores que estão diretamente envolvidos nesse serviço então de olho na tela nós falaremos então perfil de administrador que provavelmente será o responsável SIC o administrador da aplicação que como a Beatriz falou anteriormente será uma pessoa responsável pela área de TI porque pode haver uma necessidade de alterar alguns relatórios internos isso requer um conhecimento de programação o analista o atendente lembrando que esse atendente ele apenas faz a inserção da solicitação do cidadão no sistema e ele não consegue dar mais nenhum tipo de andamento ou seja o cidadão chegou num posto de atendimento ele faz o pedido o atendente ele registra esse pedido esse pedido vai para uma caixa de entrada e essa solicitação ela só será analisada por analistas ou administradores não pelos atendentes e também nós temos as instâncias recursos a segunda instância a segunda instância e a terceira instância que vai ficar a critério de cada município de acordo com a regulamentação e o perfil do cidadão é aquele perfil que foi mostrado anteriormente naquela tela inicial que ele tem acesso apenas a tramitação da solicitação e quais são as formas de pedir o acesso a informação bom então compreendido quais são os perfis de acesso nós falaremos um pouquinho como é que acontece o cadastro desses atores envolvidos no sistema voltando lá para a tela nós vamos falar de como cadastrar os novos usuários então você vai lá no botão administração adicionar novo usuário e aí vai aparecer essa tela onde você vai preencher nome e-mail cpf e você vai escolher um perfil para esse usuário que são os perfis que eu disse anteriormente é importante sempre lembrar não atribua um perfil com uma responsabilidade maior a uma pessoa que não conheça de fato quais são as atribuições do município e aí então nós vamos começar a cadastrar os órgãos e entidades então o SIC central setorial sub-setorial e os postos de atendimento alguns podem perguntar Patrícia mas eu preciso cadastrar todos esses SIC o meu município é pequeno eu não tenho a necessidade de ter todos esses SIC não não é necessário você vai ter que seguir o passo a passo porque isso está amarrado no sistema mas você pode apenas repetir as mesmas informações então se você terá só o SIC central quando você chegar lá na ponta no posto de atendimento que é onde será imputada todas as informações do local onde vai funcionar esse posto de atendimento você só conseguirá repetir a informação do SIC central então vamos voltar a tela então cadastrando os órgãos e entidades então você vai lá clicar no botão administração SIC central e aí adicionar o SIC central na verdade é mais um passo a passo então você vai nomear esse SIC você vai dar uma sigla para esse SIC caso ela exista sei lá uma escola municipal MF ou a Secretaria Municipal de Segurança normalmente a gente coloca uma sigla para facilitar a busca do cidadão como por exemplo aqui no estado de São Paulo Secretaria de Segurança Pública SSP isso facilita bastante e logo após você escolher a sigla você vai ativar esse SIC central adicionando o SIC central bom um outro é o SIC setorial onde você também colocará as informações necessárias e aí nesse caso é importante você ver que você vai atrelar esse SIC central esse SIC setorial a um SIC central então você vai preencher o nome do SIC setorial dando a sigla e na coluna de baixo você tem lá o SIC central por quê? porque um SIC setorial sempre está vinculado a um SIC central então é importante que você vincule da maneira correta voltando lá você tem o SIC sub-setorial onde você também vai fazer todo o preenchimento e aí você coloca qual é o SIC sub-setorial qual é o apelido desse SIC a qual órgão ele está vinculado e posteriormente você vai adicionar seguindo adiante o cadastro dos postos de atendimento então você ao adicionar o posto de atendimento você será transferido para esta outra tela onde você deverá colocar o endereço SEP o bairro o telefone o horário de funcionamento isso é muito importante então se existe um período aí de almoço você deixar bem claro para o cidadão porque quando ele clica naquele botão na página inicial no atendimento presencial são essas informações que ele conseguirá ver no sistema o horário de atendimento e o endereço bom e aí dando continuidade preenchendo todas as informações você pode fazer então a pesquisa e a edição daqueles usuários que já foram cadastrados mas Patrícia você está falando de fazer edição eu acabei de inserir o servidor esse perfil é muito importante por quê? porque muitas vezes ou o servidor ele sai ou ele ganha novas atribuições novas responsabilidades então nada impede de você colocar primeiramente o servidor apenas como atendente e depois de um tempo você notar que esse atendente ele tem o perfil sim para trabalhar com esse serviço ele conhece muito bem a administração municipal e ele pode então ser um analista ele pode fazer o filtro de todas as solicitações que chegam no seu município ele sabe a quem encaminhar e aí você consegue então fazer a pesquisa desse funcionário e fazer a edição do seu perfil então voltando lá você vai pesquisar editar usuários né e aí você vai pesquisar por nome dá o buscar e aí vai aparecer essa tela onde consta qual é o perfil a que ele está atrelado e você consegue fazer a edição atrelando então um novo perfil e até mesmo outros SICs então se ele está lá no SIC sub-setorial você quer passar ele para o setorial ou para o central nesse ponto você consegue fazer todas essas alterações e logo em seguida você editou o cadastro né você consegue visualizar onde é que ele está inserido então consegue adicionar o novo SIC e você salva o cadastro então esse usuário ele vai conseguir acessar áreas onde ele não conseguia anteriormente isso essa pesquisa e edição também possibilita que caso o servidor vá embora você deixe ele inativado porque todos os servidores que são cadastrados eles não saem mais do sistema ele fica na verdade com um banco de dados de todos aqueles que já passaram pelo serviço então ele fica inativado mas ele não some bom e aí editar órgãos e entidades vamos voltar lá na tela é aqui você pode alterar os dados do órgão então mudou o endereço ou mudou o telefone você também consegue alterar bom é importante dizer que todos os pontos que eu abordei até agora eles poderão ser revistos a qualquer tempo no manual de administração por que? não é uma ferramenta complexa requer um pouco de atenção na hora do preenchimento o mais importante é que se faça todo o planejamento antes de inserir essas informações nessa ferramenta então caso tenham qualquer tipo de dúvida acessem o manual de administração ele está bem coeso ele está bem prático ele está bem elucidativo bom Flávio com relação ao manual de administração eram essas as informações que eu tinha a passar ok Patrícia muito obrigado então com isso a gente vai fazer agora um pequeno intervalo de 15 minutos para vocês esticarem as pernas conversarem um pouquinho fora do ambiente agora da capacitação a gente volta em 15 minutos para falar sobre o manual de operação do ESIC municipal então até já voltamos aqui diretamente do estúdio do Tecreg para mais um bloco dessa capacitação sobre ESIC ouvidorias agora nós vamos abordar o manual de operação do ESIC municipal Patrícia conta para a gente então quais são os objetivos o que consta nesse manual de operação as principais funções do manual de operação Bom Flávio o manual de operações ele é bem completo ele traz informações importantes para aqueles que vão começar a trabalhar nesse serviço agora mas de antemão eu posso adiantar que o sistema ele é extremamente inteligente então é como se fosse um passo a passo o que é mais importante para que se opere de maneira adequada é conhecer a estrutura é entender a legislação é entender um pouco de gestão documental para que você possa operar de forma eficaz e adequada o sistema ESIC municipal então eu vou começar a mostrar tela a tela algumas das funcionalidades que são comumente acessadas e utilizadas por todos os servidores que atuam nesse serviço então começando lá na página principal eu vou falar um pouquinho sobre o primeiro acesso então ali embaixo na área de acesso restrito você clicando nessa área de acesso restrito você então preencherá o seu login lembrando sempre que o login é o número de CPF e a senha que é aquela senha que foi enviada pelo pelo sistema quando o administrador fez o cadastro desse usuário essa senha ela preferencialmente ela deve ser alterada no primeiro acesso para que você escolha uma senha mais fácil uma senha que você se lembre lembrando que essa senha ela tem que conter pelo menos uma letra maiúscula e um número e aí voltando lá então nós vamos começar a explicar como é que o funcionário ele cadastra a solicitação do cidadão então o cidadão ele faz o pedido por qualquer meio e esse pedido tem que ser inserido no sistema então a partir do formulário de cadastro o atendente ele vai pedir os dados do solicitante e ele vai começar a fazer a inserção da solicitação então qual é a pergunta uma pergunta clara objetiva e depois que ele inserir a pergunta ele vai selecionar qual vai ser o meio de resposta como é que esse cidadão ele quer receber essa resposta então é pelo sítio é por meio eletrônico é buscar pessoalmente ou por carta a data da solicitação e o meio de recebimento é muito importante salientar aqui que alguns pedidos podem chegar por carta e eles só serem inseridos no sistema dois, três dias depois porém quem estiver fazendo a inserção dessa solicitação no sistema ela tem que se atentar aos prazos então se você só vai conseguir cadastrar três dias depois você tem que colocar com a data em que essa solicitação chegou até você e não com a data em que você foi fazer o cadastro da solicitação então se ela chegou no dia 15 você vai cadastrar no dia 18 então você vai lá na data de solicitação e coloca como data do dia 15 e não como a data do dia 18 isso é possível através do sistema bom então voltando lá o calendário ele mostra as datas anteriores para que você possa então fazer a correta inserção da data feito isso será gerado então uma ficha que eu acho que a Camila vai querer falar um pouquinho né Camila dessa ficha que ela pode ser encaminhada então para as áreas competentes né esse formulário o sistema vai registrar então a solicitação e ele permite que você imprima a solicitação e essa solicitação vai começar a tramitar internamente na prefeitura ou na câmara para coletar a resposta ao cidadão então aí a partir desse momento nós entramos no fluxo interno de informações para buscar a informação solicitada ou documento então essa ficha pode tramitar com o apoio de algum sistema de controle de protocolo que vocês disponham aí para controlar esse trâmite legal Camila bom então depois que você registrou a solicitação do cidadão você então vai para a caixa de entrada essa caixa de entrada é como se fosse a sua caixa de entrada de e-mail né então vamos olhar lá na tela a caixa de entrada você consegue visualizar as solicitações recebidas pelo sistema e-sique municipal é importante ressaltar que quando você acessa a caixa de entrada não significa que você já começou dar andamento às solicitações né então a pessoa às vezes acontece no estado de o usuário falar mas eu entrei eu acessei o sistema porque que está lá em atraso não adianta acessar se você não clicar em cada uma das solicitações abrir essas solicitações e dar o devido atendimento a ela então voltando lá para que vocês consigam entender na caixa de entrada é possível visualizar as solicitações recebidas que estarão organizadas por status então quais são esses status são as recebidas ali no primeiro quadrante em análise e em recurso por que que essas solicitações estão todas na cor vermelha isso foi proposital ao elaborar essa apresentação a gente optou por deixá-las em vermelha para que vocês saibam que toda vez que a solicitação ela se aproxima do prazo de vencimento ela altera a cor então ela fica primeiro amarela faltando cinco dias para vencer e depois que ela vence ela fica na cor vermelha ou seja abriu a sua caixa lá de solicitação viu que está tudo vermelha é sinal de que vocês não estão cumprindo os prazos estabelecidos por lei bom e aí então eu vou falar um pouquinho sobre cada status então voltando lá na tela nós temos o recebido que é só quando você abre a caixa de entrada e você não clica em nenhum protocolo em análise é quando você já abriu a solicitação e já está encaminhando para a área responsável a respondida não significa que a resposta foi para o cidadão você respondeu inseriu a resposta no sistema mas você não publicou ela para que ela fosse enviada ao cidadão em recurso e encerrada a resposta quando ela é enviada quando o cidadão recebe ela aparece esse ícone resposta enviada ao cidadão se você não clicar lá para publicar a resposta ela não será recebida pelo cidadão e aí dando continuidade nós temos a ficha de acompanhamento então quando você clica numa solicitação a primeira visualização será na ficha de acompanhamento o que que compõe essa ficha de acompanhamento no lado esquerdo da tela vocês podem ver que existe os status onde você consegue acompanhar como é que está essa solicitação tem os ícones aí o ícone na cor laranja que significa que aquele procedimento está em visualização o item vermelho são as etapas que ainda não foram executadas e o verde as etapas executadas então nesse canto esquerdo da tela a cada novo passo ele vai alterando essa cor para que você se localize em que fase do atendimento você parou você ou o colega porque muitas vezes não é apenas uma única pessoa que administra o sistema então é mais fácil você saber onde é que está parada a solicitação então dando continuidade na ficha de acompanhamento a partir da abertura da solicitação é possível acompanhar esse andamento e esse status e fazer a impressão do expediente ou seja toda vez que você insere uma solicitação você pode fazer a impressão ou quando essa solicitação ela já chega via sistema que não é o caso dito anteriormente que a Camila explicou depois que você fez toda a análise da solicitação você tem como fazer a impressão desse expediente para encaminhar a área produtora ou detentora da informação após isso o cadastro ele estará concluído quando você conclui essa primeira análise para encaminhar para a área responsável pela resposta essa solicitação ela vai para uma outra caixa então ela sai da caixa de recebido e ela vai para a caixa de análise e ela fica ali enquanto você não obtiver a resposta da área competente então após a conclusão do recebimento a solicitação entrará na caixa de análise né então aí só para ilustrar a caixa de análise bom e aí nós temos que então classificar a solicitação né então essa solicitação ela ela tem algumas classificações e é nesse momento que vocês também farão uso de tudo o que já foi dito anteriormente na data de hoje e nas videoconferências anteriores a essas por quê? porque você precisa conhecer a estrutura você precisa entender o que é um pedido de informação para que você consiga classificar essa solicitação da maneira adequada não absorvendo de outros canais para o SIC e nem deixando de atender solicitações que realmente competem ao SIC bom então voltando lá nós temos as classificações então impertinente por ausência de competência que é quando a solicitação se refere a outros entes como a União ou o próprio Estado ou outros municípios impertinente manifestação de livre expressão reclamação ou sugestão então normalmente o cidadão ele manda lá um xingamento ou ele manda uma sugestão um elogio então o que você vai fazer? você vai classificar essa solicitação como manifestação de livre expressão e o sistema gerará automaticamente uma resposta para esse cidadão dizendo que essa solicitação ela foi arquivada por se tratar de uma manifestação de livre expressão dando continuidade impertinente pedido incompreensível então é muito comum que algumas pessoas ou elas não consigam escrever de maneira adequada ou elas digitem coisas completamente sem nexo então quando o cidadão não apresenta os elementos necessários para acolher a solicitação e encaminhá-la à unidade competente essa informação então ela é classificada como impertinente por pedido incompreensível e o cidadão também receberá uma resposta automática dizendo que aquela solicitação foi arquivada por se tratar de uma solicitação impertinente por pedido incompreensível e aí nós temos também a classificação com relação aos pedidos pessoais sigilosos e os públicos então Camila eu não sei se você quer fazer algum apontamento a gente no estado a gente percebe que ainda existe uma dificuldade de quem trabalha nesse serviço em classificar essa solicitação ela é ou não é pessoal ela é ou não é sigilosa como é que eu falo para o cidadão que isso é ou não é sigiloso você quer fazer algum complemento o doutor Levi colocou pela manhã a necessidade de se fazer esse estudo e se classificar fazer esse rol de documentos que são tem alguma restrição de acesso então a prefeitura deverá fazer esse estudo a câmara deverá fazer esse estudo e publicar como ele colocou bem pela manhã é preciso identificar quais são os documentos e publicar para que eles possam então ser oficialmente classificados com alguma restrição de acesso então essa é uma atividade importante que a prefeitura deverá fazer para utilizar corretamente o sistema mas é interessante essa funcionalidade que auxilia a padronizar e qualificar esse atendimento então porque a resposta que o sistema emite para o cidadão vai orientá-lo sobre se ele desejar melhorar o pedido então por exemplo um pedido que seja recebido incompreensível ele vai ter a oportunidade de saber que não está sendo atendido porque o atendente não conseguiu compreender e poderá melhorar a redação para que seja atendido ou então no caso de uma livre manifestação o sistema coloca a sugestão de que se dirija a ouvidoria então ele ajuda o ESIC ajuda a ter uma qualidade nessa relação com o cidadão é isso aí é muito importante porque muito cidadão ele fica insatisfeito por não ter uma resposta né e eu acho que essas mensagens automáticas após a classificação elas demonstram aí uma preocupação com o cidadão no sentido de orientá-lo né de que ele será atendido após ele compreender o que ele quer para que a gente possa encaminhar da maneira adequada Patrícia recebidas recebidos os pedidos de informação classificados os pedidos de informação e agora chegou o passo chegou a hora de conseguir o documento conseguir a informação e dar a resposta para o cidadão como que acontece esse processo na plataforma na ferramenta ESIC municipal bom então a partir desse momento o fluxo ele é interno né e aí a depender de cada órgão por que a gente não consegue dar conta do sistema para ter todas as informações ali imputadas então cabe ao responsável SIC ao suplente a equipe toda engajada nesse serviço fazer a impressão daquele formulário que foi mostrado anteriormente levar até a área competente lembrando bem que essa pessoa que vai receber aí esse pedido ela tem que estar ciente do que é essa lei né do que é esse serviço porque ainda existe uma resistência por parte dos servidores em dar as informações né muitos ainda acham que podem sair com a pasta embaixo do braço e que aquela informação pertence àquele departamento e pertence a ele que é responsável pelo departamento então precisa de uma conscientização Flávio no sentido de mudar isso para que as pessoas entendam e respondam da melhor maneira possível da maneira mais clara mais objetiva e mais transparente o sistema ele não dá conta de fazer esse fluxo interno da informação e é por isso que as pessoas são muito importantes né esse sistema ele não funciona sem que hajam pessoas capacitadas operando esse sistema então levou essa informação à área competente aguarda-se um prazo recomendamos que seja o menor prazo possível em torno de dois três dias retorna com essa resposta e aí então insere essa resposta no sistema como eu vou mostrar agora na tela bom então inserir e formatar a resposta nesse momento então você já recebeu a resposta da área competente e você consegue então ou digitá-la ou se for um um arquivo é digital anexar né e aí você após fazer a inserção dessa resposta você vai lá fazer a liberação para aprovação então nós temos esses botões salvar visualizar resposta e avançar é salvar então você preencheu lá salva porém o sistema não vai avançar a etapa visualizar a resposta é nessa hora que você pode dar uma atenção maior e verificar se não ocorreu nenhum erro ou duplicidade de informação ou se o anexo ele foi carregado corretamente e só então no avançar é que as informações preenchidas serão encaminhadas para a aprovação bom e aí então a publicação que foi o que eu disse anteriormente você só envia essa informação para o cidadão essa resposta quando ela é publicada então apareceu ali o ícone verde em publicação significa que o cidadão ele recebeu aquela resposta e aí nós temos o histórico Flávio esse histórico é muito interessante porque ele vai mostrar o passo a passo quem foi que fez a solicitação quem foi que tramitou essa solicitação então muitas vezes um funcionário vai e coloca uma resposta depois o outro vai ver que aquela resposta não é a ideal então vai ser nesse momento do histórico que você vai conseguir acompanhar quem fez o que em qual situação até que essa resposta chegasse o cidadão e a cada passo do histórico o cidadão também recebe uma mensagem automática informando olha então a sua solicitação foi recebida a sua solicitação está em análise uma resposta foi inserida a resposta foi atualizada e a resposta foi enviada então esse histórico é muito importante para a gente ter um controle de quem fez quando e como fez bom e aí então depois da publicação da resposta para aqueles que preferem consulta pelo sítio o cidadão através do número de protocolo e aquele botão acompanha seu pedido ele consegue visualizar a resposta então está aqui consulta pessoalmente o cidadão ele vai pessoalmente no órgão com o número do protocolo retirar a resposta é importante ressaltar que nesse ponto quando a solicitação ela foi classificada como solicitação pessoal você não deve inserir a resposta no sistema a única resposta que você vai inserir no sistema é sua solicitação uma solicitação pessoal para ter acesso dirija-se pessoalmente munido de um documento de identificação com foto até o endereço x porque você não pode dar uma informação pessoal pelo sistema você não sabe se a pessoa que está ali do outro lado solicitando é realmente a pessoa que fez a solicitação então toda vez que o pedido ele for pessoal fazer então a checagem pessoalmente através de documento de identificação e temos também por carta como eu já disse anteriormente sempre lembrar de enviar essa carta com aviso de recebimento quando for postar no correio então colocar o aviso de recebimento e arquivar por um tempo esse AR que vai retornar ao órgão e a correspondência eletrônica que é a correspondência por e-mail bom nós temos também uma ferramenta bastante interessante que é a prorrogação da solicitação essa prorrogação ela pode ser utilizada e ela só deve ser utilizada nos casos onde a solicitação demanda mais tempo isso acontece muito quando o órgão não está plenamente organizado né Camila então existe aí uma dificuldade em localizar a informação então você pode mediante uma justificativa fazer a prorrogação da solicitação eu não sei se você quer fazer mais algum apontamento aqui Camila com relação a essa funcionalidade de prorrogação é só reforçar assim é um recurso a lei coloca essa perspectiva mas ela é bem clara ao exigir uma justificativa para essa prorrogação então são só não é para contar com esse prazo como um prazo extra regulamentar na verdade são os casos excepcionais onde não foi possível fornecer informação no prazo estimado pela lei e aí sim pode ser justificada ao cidadão a necessidade de se utilizar mais esse prazo de 10 dias para providenciar a resposta mas isso daí são as as excepcionalidades é uma coisa que acontece muito é dos órgãos ligarem e falarem olha eu não estou conseguindo prorrogar ela vence em 3 dias e aí você vai lá na caixa de entrada olha e a a solicitação ainda está em recebida ou seja a pessoa quer prorrogar a solicitação mas ela nem abriu a solicitação ela nem começou a dar o andamento para essa solicitação então antes de você prorrogar a solicitação você precisa primeiro abrir essa solicitação passar ela para a caixa de análise e só depois você consegue prorrogar mediante a justificativa bom então aí vamos mostrar lá na tela só para que vocês entendam caso deseje prorrogar justifique o motivo então tem o campo lá para você justificar se você não preencher esse campo você não consegue prorrogar e aí nós temos a fase de recurso o recurso ele pode ser feito pelo próprio cidadão via sistema ou o cidadão ele pode entrar em contato via telefone via e-mail via carta pedindo a interposição de recurso a instância superior àquela que exaurou a decisão e aí então tem lá no canto inferior esquerdo o botão recurso que é onde você vai clicar para dar andamento ao preenchimento desse recurso bom dito isso nós temos também as consultas então para que servem as consultas é uma ferramenta para o órgão saber como é que anda a situação dentro do seu órgão então quais foram os pedidos como eles foram atendidos tudo aquilo que a Camila já disse anteriormente que serve para balizar o serviço dentro da instituição e serve também nos casos onde o cidadão está perdido e precisa de alguma informação então você consegue por essa consulta procurar uma solicitação através de um número de protocolo assim como você também consegue extrair informações pertinentes ao atendimento gerado a partir desse sistema eu acredito que ainda devem surgir muitas dúvidas essas dúvidas elas poderão ser encaminhadas até o dia 31 de dezembro para o site para o e-mail que está na tela que é o cac arroba sp.gov.br lembrando sempre que no campo assunto deverá ser colocado dúvida e-sique municipal e o nome do seu município então aí nós colocamos como exemplo o município de Aguaí e eu acredito que é isso Flávio eu retorno para você a palavra muito obrigado por essa explicação sobre a operação do e-sique municipal agora nós teremos uma atividade que ela é um exemplo de como a Fundap como o governo do estado de São Paulo elas encaram a capacitação dos servidores temos alguns conceitos teóricos alguns instrumentos para ampliar o conhecimento a percepção da realidade de trabalho dos servidores mas temos um foco na prática e essa atividade é um grande exemplo disso durante a videoconferência vocês foram informados sobre a importância da estruturação do município para a criação e implementação do SIC municipal mas então a gente está prevendo uma reunião com o prefeito da sua cidade entre a equipe técnica que vai fazer essa implementação do SIC para isso a gente pede que vocês preparem uma pauta para discutir os principais pontos e as providências que devem ser tomadas para a implementação do SIC no município os tutores que estão aí no polo do Tecreg vão ajudar vocês a desenvolver essa atividade nos próximos 25 minutos portanto a gente espera que vocês desenvolvam essa atividade cheguem num consenso peçam a palavra a gente quer ter o retorno de vocês saber como que vocês estão se preparando qual que é o plano de ação de vocês para essa reunião com o prefeito daqui a 25 minutos nós voltamos peçam a palavra Pois bem pessoal voltamos agora com a interação dessa atividade do período da tarde nessa videoconferência sobre SIC e ouvidorias do programa Transparência Paulista nós vamos ouvir agora qual que é a resposta do pessoal do polo de Bauru a Cadepol que pediu a palavra para então comentar qual que é o plano dessa reunião com o prefeito então Bauru a Cadepol passo a palavra boa tarde meu nome é Marcos sou da Prefeitura Municipal de Bauru nós colocamos aqui discutindo a pauta que nós apresentaríamos para uma suposta reunião com o prefeito e a data foi especificada a partir de janeiro de 2015 os participantes seriam os diretores secretários prefeito e o pessoal da TI a pauta nós colocamos aqui falaria sobre as leis pertinentes custos os benefícios também discutiria sobre a equipe de trabalho parte também como seria feito o treinamento a conscientização da de estar implantando essa lei conscientizar o pessoal o porquê do uso os recursos necessários tanto tecnológico como humano a logística como ficaria a distribuição se teria os polos se seria um polo só e a infraestrutura se teria já essa infraestrutura se teria que que desenvolver enfim essa é a pauta que nós apresentaríamos passo a palavra Obrigado Marcos Camila o que você achou da pauta que o pessoal de Bauru preparou? Bom Marcos vocês cobriram um pouco de todas as etapas que vocês terão que realizar no município para conversar com o prefeito é bacana isso dar uma dimensão do serviço como que ele deve ser feito mas é legal também vocês destacarem esse momento que vocês até colocaram na pauta de sensibilização vocês tem que ganhar o prefeito porque o apoio da alta direção para realizar esse trabalho é fundamental então achei bacana vocês colocarem ali falar um pouco da legislação dos benefícios desse trabalho então é um tema interessante de colocar nessa conversa com o prefeito para sensibilizá-lo e assegurar o apoio para aí sim fazer todas as etapas necessárias para estruturar o SIC aí em Bauru Nós recebemos também o pedido de palavra do polo de Sorocaba Cadepol Sorocaba conta para a gente conta para todos todos os polos todos os colegas agentes públicos municipais qual que é o plano de vocês a pauta para essa reunião com o prefeito passo a palavra pode ir boa tarde eu sou o Carlos da prefeitura de Mairinque e nós escolhemos fazer essa reunião com o prefeito o quanto antes digamos para ontem porque já que estamos tão atrasados assim a lei já existia há tanto tempo há 23 anos então é algo que deve ser feito assim com uma certa urgência apesar de a gente já ter uma estrutura física do SIC mas a primeira coisa que nós colocaríamos nessa reunião seria importante de ter a ferramenta ESIC que ainda não temos e também não temos assim um provedor próprio para suportar essa ferramenta então a dificuldade estrutural nossa ainda é muito grande também seria tópico dessa reunião colocar que o servidor que for fazer fazer esse trabalho deve ter todo conhecimento lógico dos trâmites da prefeitura e um trânsito bom entre os departamentos saber com quem procurar informação ter esse profissional capacitado para ir buscar essa informação e para poder passar a informação para o cidadão enfim é o trabalho mesmo de conscientização do servidor e encontrar esse servidor dentro do quadro da prefeitura também é importante dizer nessa reunião que esse serviço ele não pode ficar restrito apenas ao prédio da prefeitura porque lá nós temos também secretarias que não ficam locadas no passo municipal e sim em outros prédios na cidade um exemplo é a secretaria de educação que fica não exatamente no centro mas em um bairro num prédio próprio e temos também a casa do cidadão que faz atendimentos diversos e a câmara municipal também então é importante que cada espaço desse e também as secretarias que apresentam uma maior demanda de perguntas de solicitações de informação como por exemplo a secretaria de obras no nosso caso a secretaria de saúde e educação eu já disse que eles tenham essas esses cic setoriais porque a demanda deles é maior e não só por ser fora do prédio como o caso da secretaria de educação mas no caso de obras que é lá dentro ter lá um ponto onde as pessoas possam se dirigir diretamente ali para que tenha a sua resposta mais rápida então isso é importante também e um ponto que a gente julga também fundamental é que em Mairim que escolhemos colocar essa lei em prática não através de decreto mas sim através de uma lei municipal mas a nossa lei municipal ela é um tanto que muito abrangente ela não fecha aspectos importantes como por exemplo a classificação dos documentos não é disposta nessa lei também quem é responsável pelo SIC por todo esse trabalho ou seja ela é basicamente não vou dizer assim uma cópia da lei federal mas tão abrangente quanto então ela fica assim um pouco ela deixa um pouco a desejar nesse aspecto de que não não toca em pontos importantes da cidade específicos da nossa cidade com relação à informação então acho que num primeiro momento os pontos mais importantes que a gente julga para levantar essa reunião são esses e passo a palavra Obrigado Carlos pela sua resposta aí tem alguns pontos chave aí que eu acho que a gente precisa comentar né Camila a importância dos SICs setoriais e também a questão da regulamentação o que é assunto para lei o que é assunto para decreto você colocou que você já tem o SIC instalado então é interessante nessa conversa com o prefeito trabalhar a possibilidade de aprimorar esse serviço então mostrar a necessidade de se criar os SICs setoriais como aprimoramento do trabalho que vem sendo realizado em relação ao ato que está regulamentando o âmbito municipal isso acontece em alguns casos você pegar a lei federal e replicar no instrumento municipal mas de maneira falha no sentido de que vocês não aprofundam as questões de regulamentação então o instrumento mais apropriado mesmo seria o decreto vocês poderiam trabalhar com o prefeito a viabilidade de se fazer um decreto que regulamente então essa lei então provavelmente a lei municipal de vocês está replicando os princípios gerais da LAE e aí nesse outro instrumento que é desejável sim que se faça porque o que vocês tem que fazer é regulamentar esse serviço e deve definir as questões de recurso todos os aspectos que o doutor Levy falou pela manhã e a responsabilização desse trabalho então vocês poderiam sim conversar com o prefeito a necessidade de se aprimorar a estrutura do serviço e a parte legal jurídica fazendo um decreto então que regulamente e estabeleça melhor os procedimentos desse serviço uma outra questão que você colocou que acho que vale a gente destacar a LAE deve ser regulamentada pelo poder legislativo pelo judiciário executivo então na verdade você decidir talvez colocar um SIC da prefeitura na Câmara o que deve ser feito é a Câmara também assumir esse papel e regulamentar em âmbito do legislativo municipal e aí toda essa orientação que nós demos hoje aqui serve também para a Câmara Municipal pensar a sua regulamentação existem algumas coisas diferentes que devem ser observadas então a minuta que nós disponibilizamos para vocês uma minuta para o Executivo Municipal na Câmara o que vocês deverão fazer então é uma resolução que vai regulamentar a LAE mas de qualquer forma da mesma forma que o Executivo vocês deverão ter um balcão de atendimento um responsável e o fluxo interno é mais ou menos a mesma coisa então em relação a esse aspecto Carlos eu acho que vocês não devem trabalhar de maneira unificada é um outro poder que deve fazer a sua regulamentação à parte Camila e essa sua colocação agora de certa forma atende também o questionamento que tinha sido enviado aqui pelo William da Câmara de Marília sobre como as câmaras municipais devem implementar esse serviço de SIC então é uma implementação tem que ser uma regulamentação própria do Legislativo do Legislativo exato e nada impede o entendimento entre os poderes até para se um recebe um pedido de informação para poder não deixar o cidadão na mão e encaminhar esse pedido para o outro poder de uma forma que atenda o cidadão o espírito que o cidadão quer ter acesso à informação é lógico a integração sempre é bem-vinda mas na verdade cada casa o Executivo ou o Legislativo deverão fazer a sua regulamentação e ter o seu instrumento oficial legal que faça essa regulamentação certo com esse bloco a gente encerra a participação da Camila e da Patrícia a gente vai ter um um vídeo agora e na volta já teremos a presença aqui no estúdio do doutor Levi de Melo da Corregedoria então aproveito para agradecer e dar um um tchau para Camila obrigado Camila obrigado Flávio obrigado Patrícia obrigado Flávio então como vocês estão acompanhando o sucesso do acesso à informação é um direito do cidadão conforme previsto na LAI e cabe aos agentes públicos fornecer as informações da forma mais transparente possível o descumprimento dessas normas legais podem gerar responsabilização e até penalidades é nessa área que o Ministério Público tem presença e atuação muito importantes nós fomos ouvir a promotora de justiça a Rita de Cássia Bergamo que é coordenadora do centro de apoio operacional ao patrimônio público do Ministério Público do Estado de São Paulo vamos ver o que a doutora Rita disse e depois voltaremos com o comentário do doutor Levi de Mello o ente público ou o agente público que descumprir a legislação está sujeito a penalidades administrativas ou disciplinares civis criminais o Ministério Público ele atua na defesa da ordem jurídica do regime democrático ele atua como fiscal da lei e nessa missão ele assegura a sociedade o acesso às informações a participação no controle das ações e omissões da administração pública e no controle preventivo da improbidade administrativa o promotor quando toma conhecimento do descumprimento da legislação ele instaura um procedimento para apurar os fatos nesse procedimento eles pedem ofícios ouvem testemunhas requisitam informações pode celebrar termos de ajustamento de conduta e pedir recomendações se nenhuma dessas diligências forem frutíferas o Ministério Público deve necessariamente ingressar com uma ação civil pública para obrigar o ente público a se adequar e também para condenar o agente omisso por improbidade administrativa para que os administradores possam assegurar acesso à informação a implementação de política pública de gestão documental é condição indispensável o Ministério Público e a Casa Civil por meio do Arquivo Público do Estado em virtude do termo de cooperação vem promovendo ações integradas a fim de divulgar a legislação sobre arquivos e documentos públicos o Centro de Assistência aos Municípios estão fornecendo pareceres técnicos aos promotores para que intervenham promovendo a efetiva institucionalização dos arquivos bem como a implementação de política de gestão preservação e acesso aos documentos públicos pois bem doutor Levi interessante o depoimento da doutora Bergamo o que que você poderia destacar sobre a atuação do Ministério Público doutor Levi com certeza no que diz respeito a transparência quer no tocante as contas públicas quer no tocante a lei 2527 a não regulamentação com certeza poderá implicar em responsabilização em relação ao município que porventura não o fizer o que que pode acontecer então qualquer munícipe diante da não regulamentação diante da verificação de que os SICs não estão devidamente instalados a questão recursal que a lei determinou que fosse regulamentada também não foi regulamentado também não foi acertado no município vai questionar quem de quem que está em débito justamente o prefeito então poderá ser feita uma representação ao Ministério Público de tal forma que como bem disse a doutora Rita Bergamo poderá ser instaurado o inquérito civil para apurar eventual responsabilização e até punições que poderá implicar para cima justamente do prefeito ou de outros responsáveis pela não regulamentação Dr. Levy e o que que a gente pode então nesse já encerrando esse último bloco da última capacitação do programa Transparência Paulista o que que a gente pode deixar engatilhado para que os agentes municipais tenham em mente sobre a responsabilização nessa questão do serviço de informações ao cidadão certo vejam bem o direito acesso às informações não é de agora que está previsto a própria Constituição já estava estabelecendo isso mas o que que acontece muitas vezes infelizmente na maioria das vezes uma lei ela só vai realmente pegar aplicar se tiver punição para isso a própria lei ela veio e trouxe as punições caso sejam descumpridos os regramentos previstos na 12.527 mas a lei tirou isso da onda Levy por que que a lei estabeleceu vamos dar uma olhada no que diz a própria Constituição no seu artigo 5º onde se prevê o direito de acesso diz lá artigo 5º inciso 10 na realidade inciso 33 todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível a segurança da sociedade e do Estado então vejam que a própria Constituição Federal estabeleceu que deveria haver a imposição de responsabilidade pois bem Levy quais serão essas responsabilidades faltava isso a lei de acesso ela trouxe essas responsabilidades trouxe as punições tanto é que no capítulo específico da lei no capítulo 5º diz lá das responsabilidades vejamos o que diz o artigo 32 constituem condutas ilícitas quem sejam responsabilidade do agente público ou militar e vamos começar no elenco inciso 1º recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta lei retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-lo intencionalmente de forma incorreta incompleta ou imprecisa então vejam bem parte-se da ideia de que a informação existe só que daí eu posso dar informação sou obrigado a dar de imediato mas o que acontece quer saber de uma coisa vamos postergar isso daqui eu tenho 20 dias vamos deixar para entregar essa informação no vigésimo dia essa postergação é indevida essa aspas canseira que está querendo se dar do munícipe no interessado é irregular é uma conduta ilícita uma vez detectado isso comprovado isso poderá sim ser responsabilizado aquele que postergou essa informação da mesma forma dar a informação incompleta o que tem que atentar ao SIC é ver a literalidade do pedido aquilo que foi pedido tem que ser devidamente atendido ah vou prestar uma informação incompleta deixa um pedaço a pessoa que faça um novo pedido se isso for feito de uma forma deliberada também caberá responsabilização tem que ter o respeito esse inciso primeiro ele parte da ideia de que a informação existe e de alguma forma eu estou evitando eu estou procrastinando eu estou violando esse direito de acesso previsto na constituição na prática eu não estou violando só o que está previsto na lei eu estou violando a constituição e como tal obviamente terão as consequências legais o segundo inciso diz lá o artigo 32 utilizar indevidamente bem como subtrair destruir inutilizar desfigurar alterar ou ocultar total ou parcialmente informação que se encontre sob sua guarda ou que tem acesso ou conhecimento ou conhecimento em razão do exercício das atribuições de cargo emprego ou função pública o que significa isso temos que verificar que o papel do agente público é devolver a sociedade aquela informação que se encontra em poder dele não cabe a ele preparar essa informação passar um photoshop na informação guardadas as devidas proporções imagine que uma mulher não sabendo se está grávida procura um médico para fazer ultrassom o papel do médico de fazer ultrassom é detectar se existe ou não um feto naquela barriga se aquela informação será boa ou não se a mulher está pretendendo engravidar ou se ela é solteira não estava querendo engravidar isso para o médico não importa ele vai ter que dizer a verdade tem um nenê aqui ou não tem um nenê aqui ou tem um nenê mas tem um problema de má formação o médico não vai pegar o ultrassom e fazer um photoshop e fazer alguma coisa não ele vai dar a informação nua e crua é o que se diz nos termos da lei a informação primária é justamente aquela qualidade da informação coletada na fonte sem ser trabalhada o papel é esse no fundo no fundo a lei de acesso a informação ela vai extrair da administração pública informações e aí sim outras providências serão tomadas então muitas vezes a informação terá que ser dada onde está tal documento tal informação realmente foi extraviada a resposta o cidadão vai ser essa foi extraviada e por conta disso está sendo instaurada um processo uma averiguação preliminar para se apurar a responsabilização ou porquê do extravio dessa informação certo então a lei de acesso ela serve justamente para se descobrir essas coisas de tal forma que se o agente público quer justamente encobrir de alguma forma essa informação inutilizada e desvirtuar com certeza tem que ser responsabilizada o inciso terceiro da lei estabelece o seguinte o artigo 32 agir com dolo ou má fé na análise das solicitações de acesso a informação vejam bem o pedido do cidadão é legítimo a própria lei já estabelece que não há necessidade de motivação a partir do momento que o agente público começa a conjeturar qual será a finalidade que essa pessoa quer fazer com essa informação qual a profissão ah é jornalista será que vai divulgar que uso fará disso é funcionário público que uso fará disso só esse tipo de conjectura na análise do pedido já é possível detectar que não está sendo de boa fé eu não tenho que me preocupar com quem vai utilizar a informação pouco importa eu tenho que ter em mente que a informação será passada independentemente de qualquer coisa e a informação eu não posso se é para um vou passar de um jeito se é para outro vou passar de outro não como eu disse a informação uma vez originária uma vez primária ela será passada daquela forma para qualquer pessoa que faça aquele pedido começar a analisar de acordo com quem vai receber a informação filtrar a informação de acordo com quem vai passar isso é agir de má fé isso é agir com dólar passível então de ser responsabilizado também nos termos da lei a quarta hipótese prevista no inciso 4º do artigo 32 da lei divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir o acesso indevido a informação sigilosa ou informação pessoal pois bem a própria constituição estabeleceu que havia hipótese de sigilo a lei de acesso trouxe essas hipóteses as informações classificadas legalmente sigilosas e as informações pessoais de que adiantaria eu estabelecer o sigilo assegurar o sigilo e diante de uma divulgação indevida ficar por isso mesmo não o agente público ele tem que ter a preocupação tem que ter a cautela com o zelo com a guarda dessa informação e qualquer divulgação que ele faça ou permita o acesso indevido poderá sim gerar responsabilização por isso que não adianta informar que tal informação ou tal documento é sigiloso e não zelar por ele uma coisa que é mais comum todos os órgãos públicos tem a conta bancária toda a conta bancária tem o cartão magnético aquele cartão magnético obviamente tem uma senha que veio com uma correspondência posteriormente a senha do cartão e o próprio cartão estão guardadas onde? estão devidamente acondicionadas no cofre ou na pior desimposto de uma sala numa gaveta com chave acesso a essa chave restrito ou o cartão está por cima de qualquer mesa dentro de uma pasta e ainda com uma etiquetinha senha número tal de nada adianta não zelar pela informação então a falta de zelo com a informação sigilosa devidamente protegida também poderá gerar responsabilização em relação ao agente público o inciso quinto impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outro aí já é uma conduta muito pior do que as outras também por que isso? porque diante de um ato irregular vai a autoridade nos termos da lei e coloca opa vamos classificar isso aqui como sigiloso isso me faz lembrar um caso que eu tive que analisar em instância recursal onde um funcionário ao ser demitido fez várias denúncias de que havia sofrido assédio moral no tocante ao trabalho dele e mesmo assim ele foi demitido foi feita a apuração ele quis depois saber o resultado dessa apuração e foi estabelecido sigilo para que ele não tivesse acesso e por que isso? porque a apuração havia detectado que de 20 hipóteses denunciadas mais da metade realmente eram casos de assédio nesse caso a autoridade havia estabelecido o sigilo justamente para ocultar e para proteger aquele servidor que havia praticado o assédio com certeza essa conduta seria punível punível o inciso sexto ocultar da revisão de autoridade superior competente informação sigilosa para beneficiar a si ou a outra ou em prejuízo de terceiros o que que quis assegurar a lei nesse dispositivo temos que pensar o seguinte mencionei agora há pouco com relação às instâncias recursais no caso do município então temos o SIC acima do SIC então instância recursal os secretários ou secretário de assuntos jurídicos e acima do secretário o prefeito vamos imaginar que foi feito um pedido do SIC alguém entrou com recurso o interessado entrou com recurso e o responsável é o SIC ao invés de mandar todas as informações para o secretário analisar ele oculta uma informação só vou mandar uma parte da informação na instância recursal eu estou evitando que a instância recursal corrija eventualmente um erro praticado pelo responsável SIC ou mesma coisa no âmbito de uma secretaria o secretário detecta aquele problema há um recurso para o prefeito mas ao invés do secretário encaminhar todos os documentos alguns dados ele omite evitando que com isso o prefeito tenha conhecimento e possa dar uma decisão eventualmente contrária ao interesse daquele secretário com certeza uma conduta dessa natureza uma conduta dolosa merece também ser passível de punição não tem como realmente escapar da posição de responsabilização o sétimo o sétimo e último destruir ou subtrair por qualquer meio documentos concernentes a possíveis violações de direitos humanos por parte de agentes do Estado esse dispositivo não é tão comum de ser utilizado mas serve principalmente para documentos históricos alguns documentos envolvendo a época da ditadura períodos não tão bons de se lembrar mas também que a memória não pode ser esquecida então esses documentos que objetivassem resguardar as informações caso fossem destruídos esse tipo de conduta de destruir de prejudicar a história com certeza também seria passível de responsabilização no âmbito dessa lei Levy seria qual a gravidade dessas infrações se nós pegarmos o parágrafo primeiro do artigo 32 ele estabelece lá atendido o princípio do contraditório da ampla defesa e do devido processo legal as condutas descritas no caput serão consideradas então tem lá primeiro para fins dos regulamentos disciplinários das forças armadas transgressões militares médias ou graves segundo os critérios neles estabelecidos desde que não seja tipificado crime ou contraversão penal então o que significa isso no âmbito das forças armadas não será atido eventualmente uma conduta dessa com uma coisinha simples uma falta simples não será considerado no mínimo uma falta média para não dizer uma falta grave em termos de estatuto que aí depende de cada município tem município que utiliza o estatuto municipal ou pega outros elementos de outros estatutos ou utiliza CLT o que que nós vamos estabelecer e temos responsabilização o inciso segundo diz lá para fins do disposto na lei 8.112 a 8.112 é a lei dos federais e suas alterações infrações administrativas que deverão ser apenadas no mínimo com suspensão segundo os critérios nela estabelecidos então para se ter um parâmetro no estatuto federal existem as penas de advertência suspensão e até mesmo a demissão no âmbito estadual nós temos lá a repreensão suspensão e a demissão e até a demissão a bem do serviço público no caso do respectivo no município de vocês teria que ver pelo estatuto qual a gradação e partir do seguinte princípio inflação essa lei não será aquela pena menor a partir da segunda pena em diante porque não é realmente uma coisa pequena estamos mexendo trabalhando ou violando direito fundamental previsto na constituição a gente não está contrariando só o direito daquele cidadão a gente está contrariando o direito daquele cidadão está contrariando a lei está contrariando a constituição daí a gravidade da conduta qual a pena que poderá ser aplicada a lei dependendo da situação pela violação dessa lei parágrafo segundo do artigo 32 pelas condutas descritas no caput poderá o militar ou o agente público responder também por improbidade administrativa conforme o disposto nas leis 1079 e 8.429 temos aqui antes de entrar nas três principais penalidades a questão da improbidade administrativa e quando eu falo em improbidade administrativa e aqui uma recomendação para vocês que irão passar pela conscientização do prefeito fala para o prefeito improbidade administrativa com certeza ele vai ficar esperto porque é uma das coisas que mais preocupa e que pode afetar inclusive reeleição punição e outras coisas mais e de fato a preocupação com a ofensa à lei de acesso à informação é que se porventura também foi descumprido dependendo da situação poderá sim o prefeito ser acusado de improbidade administrativa o artigo 33 estabelece então as punições a pessoa física ou entidade privada que detiver informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com o poder público e deixar de observar o disposto nesta lei estará sujeita a seguintes sanções e temos lá advertência multa e rescisão do vínculo com o poder público então advertência que seria a menor multa então efetivamente temos pecuniários e a rescisão do vínculo com o poder público essa rescisão como bem disse o dispositivo pouco importa o vínculo se é seletista se é estatutário se é temporário se é cargo comissionado não importa o vínculo terá punido e poderá ser rescindido esse vínculo isso com relação ao agente público mas eventualmente pode ser que no caso específico de alguns órgãos que terceirizam a guarda das informações no caso de arquivos por exemplo aquela empresa que porventura deveria guardar o documento guardar as informações mas eventualmente violou essas informações aquela empresa de TI que deveria guardar os dados da base de dados dos pedidos de informações e que de alguma forma não fez a proteção adequada e acabou sendo divulgada indevidamente essas pessoas jurídicas que tiveram essa vinculação com o poder público também poderão ser punidas é o que diz o inciso quarto da lei e tem lá a suspensão em relação a elas suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública por prazo não superior a dois anos bem como a declaração de inignoreidade para licitar ou contratar com a administração pública até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade então cabe aqui também uma recomendação de tempos em tempos a administração pública tem que dar uma olhada se os seus terceirizados se aqueles com as quais ela pratica algum tipo de contrato por exemplo de informática guarda de documentos se eles não estão sofrendo qualquer tipo de punição porque eventualmente se um a falha que tenha havido no município pode muito bem ocasionar no outro problemas que envolvem justamente a mesma empresa então nesse caso a preocupação do legislador foi justamente isso se porventura foi suspensa foi declarada inignoreidade ou impossibilitada a contratação por certo período qualquer prefeitura estaria impossibilitada de contratar essa terceirizada então temos que chamar atenção para essa análise periódica a ser feita de tempos em tempos principalmente passando sobre o crivo jurídico ainda no tocante às sanções a própria lei estabelece também a possibilidade de acumulação ou seja as sanções previstas nos incisos 1 3 e 4 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso 2 ou seja a questão da multa e de qualquer hipótese a multa tanto poderá ser aplicada ao servidor como principalmente a empresa contratada que divulgou indevidamente para a aplicação dessas multas do dever holder dessas punições basta o prefeito dar uma canetada não há necessidade como já visto de se ter uma defesa uma vez detectada aquela irregularidade há necessidade de se instalar um processo administrativo com caráter sancionador para aplicar a punição e nesse processo administrativo o que deverá ser assegurado como diz na tela o direito de defesa no processo no prazo de 10 dias de qualquer forma aquela empresa ela terá que ser ouvida o agente público terá que ser ouvido para que? para que a decisão de punição não seja tida como irregular ou fora dos parâmetros que estabelece a lei outra coisa também com relação a responsabilização quis a lei proteger também a figura do cidadão que teve uma informação divulgada indevidamente para o cidadão pouco importa qual pessoa dentro da máquina eventualmente divulgou os dados pessoais dele diz lá o artigo 34 os órgãos e entidades públicas respondem diretamente pelos danos causados em decorrência da divulgação não autorizada ou utilização indevida de informações sigilosas ou informações pessoais cabendo apuração de responsabilidade funcional nos casos de dólar ou culpa assegurado o direito de regresso então o que significa isso? uma informação por exemplo um dado pessoal que constava do prontuário do servidor que acabou sendo divulgado indevidamente o funcionário o cidadão que teve o dado divulgado ele vai entrar com uma ação de indenização contra a prefeitura ele não vai entrar com uma ação contra o responsável pelo SIC ou contra fulano de tal que é o funcionário da prefeitura ele vai acionar diretamente a prefeitura certo? onde ele simplesmente vai ter que comprovar que a informação estava em poder da prefeitura era uma informação sigilosa e acabou sendo divulgada indevidamente a prefeitura ela vai acabar pagando a conta e o que vai acontecer? a prefeitura vai poder se voltar então internamente através dos seus órgãos de controle interno controladoria e vai verificar qual foi o funcionário que acabou fazendo essa divulgação indevida qual agente público que não cumpriu a lei e nesse caso a prefeitura ela não fica com prejuízo ela vai poder acionar esse servidor público que divulgou indevidamente praticamente isso que vai acabar acontecendo e por último também o próprio parágrafo único do artigo 34 que estabelece que aquela empresa então o disposto nesse artigo aplica-se a pessoa física ou entidade privada que em virtude de vínculo de qualquer natureza com os órgãos ou entidades tem acesso a informação sigilosa ou pessoal e a submeta a tratamento indevido ou seja vamos imaginar que aquele escritório de TI que foi contratado para armazenar as informações acaba divulgando indevidamente aquele órgão encarregado aquela empresa encarregada de guardar as informações o arquivo morto e tal também divulgue devidamente essa empresa vai ser processada e vai ser responsabilizada independentemente dos funcionários que porventura tenha praticado isso então essa no tocante a responsabilização a lei veio para pegar e a melhor forma que se vai verificar que essa lei está pegando é pelas punições que já estão começando a ser aplicadas já passou a fase da lei de adaptação de desconhecimento afinal de contas essa lei entrou em vigor em 16 de maio de 2012 então já está na hora quem ainda não regulamentou está atrasado está passível de uma inquérito civil por parte do ministério público quem não está funcionando o direito está descumprindo a lei já passou a fase de adaptação de desconhecimento já está na fase do agora vai aprender se não vai por bem não estão por bem assim vai acabar sendo punido praticamente esse é o espírito da lei que com certeza vai eu sinto pelo que dá para perceber pelos recursos que são feitos que já está realmente mudando muito nos dias de hoje a transparência tem se demonstrado um instrumento mais do que nunca muito útil para a sociedade nós vemos diariamente na televisão nos noticiários nos jornais a quantidade de informações que são trazidas à baila agora muitas delas forçadas por conta da publicidade regulamentada pela lei de acesso à informação que permite esse controle social por parte da sociedade por mais que os órgãos públicos internos o controle interno por mais que o controle externo pelo tribunal de conta ou legislativo faça o seu trabalho há a necessidade da sociedade também contribuir e é nisso que a lei de acesso à informação ela dá esse instrumento para a sociedade violar impedir esse direito cercear a aplicação dessa lei é contrariar todo esse movimento de transparência que muito bem-vindo está sendo aplicado hoje é isso aí como vocês puderam ver principalmente nessa última fala do doutor Levi as sanções as implicações ao não cumprimento da lei estão aí e o Estado o poder público tem que se estruturar tem que implementar ações efetivas para cumprir essa legislação essas exigências postas na Constituição e especificamente pela lei de acesso à informação aí no tocante a informações ao cidadão o programa transparência paulista é uma ação do governo do Estado de São Paulo coordenada pela Corregedoria Geral da Administração mas envolvendo o trabalho de mais de 10 órgãos ou entidades do governo do Estado entre elas a Casa Civil a Secretaria da Fazenda Secretaria da Gestão Pública Secretaria do Planejamento o Arquivo Público do Estado a Fundap o CEPAM o SEAD a Prodesp o Conselho de Transparência Estadual e até mesmo o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo coordenado pela Corregedoria o programa Transparência Paulista está aqui para ajudar para fomentar os municípios a conseguirem atender essas exigências legais para finalizar a nossa capacitação essa última capacitação do programa Transparência Paulista a gente vai ouvir as palavras do presidente da Corregedoria Geral da Administração Dr. Gustavo Úngaro com a palavra Dr. Gustavo Úngaro Olá com satisfação o governo do Estado de São Paulo conclui o programa Transparência Paulista uma importante iniciativa sintonizada com os anseios da sociedade nesta quadra histórica em que estamos do Estado Democrático de Direito fruto de uma ação conjunta de diversos órgãos governamentais quatro secretarias de Estado fundações públicas empresas estatais que se irmanaram junto com o Conselho de Transparência da Administração Pública com apoio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e viabilizaram um programa para fomento da transparência municipal a partir do portal da transparência do Estado um portal reconhecido pela entidade de contas abertas como um dos melhores do Brasil se fez uma adaptação para que o portal fosse capaz de atender as necessidades dos municípios tanto prestando as informações sobre receitas as despesas para onde está indo o dinheiro público arrecadado dos impostos que todos os cidadãos contribuem como também disponibilizando informações relevantes como o salário dos agentes públicos como os contratos as licitações todas as informações relacionadas à gestão do poder público por isso a importância da participação das prefeituras das câmaras municipais que são os órgãos públicos mais diretamente relacionados aos cidadãos Franco Montoro sempre dizia que as pessoas moram no município não no Estado ou na União então por isso o papel fundamental das prefeituras das câmaras e felizmente nós percebemos que houve uma resposta houve uma adesão e agora ao se concluir o programa a nossa expectativa de que os portais continuem funcionando continuem sendo atualizados permanentemente isso é fundamental também e esta participação continue a avançar então é esta a nossa mensagem de agradecimento a todos os que participaram os que tornaram realidade e a esperança de que a transparência pública avançará ainda mais uma vez que foi atingido um novo patamar a partir das prefeituras das câmaras com o apoio do tribunal de contas das secretarias estaduais dos órgãos da administração indireta do Estado que se irmanaram nesta ação exitosa do programa Transparência Paulista Bom, então para encerrar essa videoconferência de hoje a partir da mensagem do Dr. Gustavo Úngaro gostaria de passar a palavra para o Dr. Levi de Mello quais seriam suas últimas palavras Dr. Levi Eu tenho um agradecimento a toda a equipe que desde o início do projeto nós tivemos a oportunidade de trabalhar discutir para que tudo isso pudesse ser realizado agradeço principalmente como o último especialista e acredito em nome de todos os especialistas que passaram por aqui pela oportunidade que nos foi dada e compartilhar o nosso conhecimento a nossa expertise adquirida durante o governo do Estado no Tocante à Transparência de poder passar isso para os municípios e colocar que nós estamos sempre à disposição no sentido de colaborar Muito obrigado a todos Bom, é com isso que nós encerramos essa transmissão de hoje a Fundap e o Tecreg agradecem a participação de todos os especialistas que passaram por essa bancada durante quatro videoconferências de quatro assuntos diferentes que se complementaram para poder capacitar os servidores municipais a implementar todas as ações previstas no programa de transparência paulista com isso nós encerramos a videoconferência e nos desejamos um até breve e aí e aí e aí a e aí e aí Obrigado.